Salve, salve BahiaCasters! Que prazer estar aqui com vocês em mais uma Noite Encantada a partir de Salvador, primeira capital do Brasil, onde essa bagaça chamada Brasil começa. Começa tudo aqui e hoje a gente vai ter um papo muito legal. Eu quero saber de vocês, será que você tem TDAH? A gente vai falar sobre isso. A gente ouve muito sobre isso, tem ouvido muito sobre isso. Ah, eu tenho TDAH. Inclusive virou modo a dizer que tem TDAH. Tem gente que não tem nem o... como é? O perfil. O perfil, o diagnóstico fechado de TDAH, mas eu tenho TDAH. Aí vira desculpa pra um monte de coisa. E tem gente que não sabe que tem e tem, enfim. E eu acho que hoje é um dia aqui da gente esclarecer as coisas assim, e deixar tudo mais afinado pra, quem sabe, você procurar um profissional. Se você ainda não sabe que tem, se você tem, dividir também com a gente as suas experiências. Lembrem que a gente ama a interação. Então não esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se agora. Já deixe seu like no vídeo. Se você não gosta da gente, dê seu dislike. O que importa é você cutucar o algoritmo. É assim que a gente educa o algoritmo, pras coisas que a gente gosta e pras coisas que a gente não gosta. E quer mais? Mais o quê? E você também manda as mensagens aqui que a gente vai ler tudo no ar. Hoje a gente vai fazer de tudo pra poder contemplar todas as mensagens. Diferente de ontem, daquela confusão que tava ontem. Mas hoje aqui vai ser mais tranquilo, com fé em Deus. Deixa eu fazer primeiro aqui o giro da equipe. A dúvida. A dúvida, meu Deus do céu. A galera já chega me assustando, meu Deus do céu. Primeiro, fazer o giro aqui com ele, o nosso querido diretor de adição, diretor dos nossos video makers da casa, o diretor de cortes, ele Cabas. Aqui também, nosso diretor geral, diretor financeiro, diretor administrativo, diretor do Projac Baiano, os estúdios BaiaCast, ele, Billy Joe. Isso aí, gente. A noite hoje promete, sabe por quê? Porque você tem TDAH. Eu tava falando de quê mesmo? Eu não sei. Vamos lá, mas a noite promete bastante. Como o Pedro falou, durante 28 anos eu dei aula, em sala de aula, recebi o diagnóstico dos meus alunos e falou, vou dar uma atenção a ele. E eu não sabia que eu mesmo tinha e vários outros colegas acabaram descobrindo. Inclusive o Uri Maçal, que esteve aqui, que é conhecido no Brasil todo, ele esteve aqui e descobriu há pouco tempo que tem TDAH. E o pior é que quando ele foi começando a falar como era, ou não, houve aqui uma grande identificação, né? Vamos ver hoje. E lembrando a vocês que o BaiaCast é o primeiro estúdio de podcast do Brasil 100% Sennheiser. A Sennheiser é uma empresa alemã de 77 anos de áudio, aliás, líder mundial de áudio, e que escolheu o BaiaCast para ser o primeiro podcast do Brasil 100% Sennheiser. Para a gente é uma honra enorme. Os alemães viram o BaiaCast e disseram assim, Bom, se o Brasil começa na Bahia, por que então a gente não começa o nosso projeto também na Bahia e com o BaiaCast? Isso nos honra demais. Um beijo para a Sennheiser do Brasil. E agora eu vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje, que estão fazendo essa mesa ficar ainda mais radiante. Não é só a luz, a luz artificial. É a luz desses convidados. Vou começar com Rafane Siqueira, nossa psicóloga. Bem-vinda, Rafane. Obrigada. Direto do Espírito Santo. Não, eu moro aqui. Não, mas você não é do Espírito Santo? Isso. Ah, então. Em Baiana. Hoje já é Baiana. Eu já bora em Baiana. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. A gente que está feliz. Que é uma passadeira. Que não sabe o que é uma passadeira ainda. Ela vai explicar a gente o que é TDAH, e a gente explica o que é uma passadeira. É boa. E outra coisa, a muqueca baiana é melhor do que a... Começou, 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 começou. A confusão. Não sei, não. Eu gosto muito da muqueca capixaba. Pronto. A polêmica está feita. Já que ele está se manifestando, quero dar aqui as boas-vindas a ele, doutor Antônio Carlos... Sousa. Tom. Tom, isso. Nosso querido Tom, que não quer que seja mais doutor Antônio Carlos. Não, não é isso. Eu aceito você chamar de qualquer coisa. Psio, cara, olá. Doutor Antônio Carlos, Antônio Carlos, Tom. Agora, doutor Tom é a única coisa que não pode. Que não pode. É antestética. Então é doutor Antônio Carlos. Maravilhoso. Não, Tom. Tom, só Tom. Para mim não tem muito jeito não. Ficou na antestética mesmo. É? Bem-vindo, Tom. Obrigado. Sinta-se acolhido. Já me senti. Sinta-se em casa. Já estou. Maravilha. E temos aqui também ela, que é mãe de nosso querido piloto, que esteve aqui conosco. Uma simpatia. Foi um episódio maravilhoso. Foi, maravilhoso. Está indo embora para Dubai. Nossa. É, perdemos o nosso piloto. Mas tudo bem. Soraya Lima, bem-vinda. Obrigada, obrigada. Eu sinto-se em casa também. É um prazer ter você aqui para dividir as experiências, a gente saber um pouco mais. Mas, que bom. Vamos começar. Eu quero saber uma coisa. Quero saber o seguinte. Hoje fala-se muito de TDAH e parece que era uma doença que não existia antes. Existia antes e as pessoas não diagnosticavam ou é uma coisa nova? Relativamente nova? Está me perguntando? A quem quiser responder. Aqui não tem hierarquia. É porque você está olhando diretamente para mim. É porque assim, quando eu for falar com você eu vou ficar assim. Isso aqui é uma cilada. É cilada. Já já a gente vai falar sobre isso aqui. Deixa eu colocar umas coisas importantes em relação à psiquiatria. Quando uma pessoa quer saber se tem uma infecção ou não, por exemplo, infecção urinária, você faz o oracultura, ou tem ou não tem. Então, o diagnóstico de infecção urinária, como em toda a medicina clínica, é o que a gente chama de diagnóstico categorial. ou seja, ou tem ou não tem. Psiquiatria não é assim. Não tem nada, rigorosamente nada, em psiquiatria que seja ou sim ou não. Então, a gente diz um nome que nós dizemos é dimensional. Então, desde aquele que claramente é sadio até que é claramente doente, você tem uma dimensão. A maioria das pessoas está no meio em que para diagnosticar não é óbvio. Você tem que criar uma convenção para diagnosticar. Essa convenção exige que a gente estipule alguns sintomas para justificar ou não. Por isso que quando você diz que é um diagnóstico que as pessoas usam muito, é porque não basta a pessoa dizer que tem algumas coisas. Para compor o diagnóstico mesmo, você efetivamente precisa ter tudo aquilo que a convenção diz que precisa ter para existir. Por quê? Porque a gente é ser humano. Todo mundo vai ter algo de desatenção, todo mundo vai ter atenção mais despertada por aquilo que lhe é interessante, todo mundo não gosta de esperar em fila, as pessoas têm todos os sintomas que qualquer patologia psiquiátrica tem. Então, por isso que eu costumo dizer que a pessoa sadia ela é doida de todas as formas. Ela é doida completa. Completa. Porque quando a gente particulariza, a gente vira um diagnóstico. Porque aquilo cristalizou na pessoa. Então, quando as pessoas dizem eu tenho ou não tenho, como você tem toda razão em dizer isso, o diagnóstico com esse nome, com essa convenção, deve ter uns 30, 40 anos. Ou seja, ontem. Não os sintomas, não os sintomas, mas a convenção que fez com que surgisse o nome e a partir daí o diagnóstico tem esse tempo. Mas se você retrospectivamente for olhar, na minha época de infância se chamava de outra forma. Na minha época de infância, caso vocês estejam só escutando, eu sou de outro século e de outro milênio. Eu também. eu também sou 78. É verdade. Você está conservando. É, nós não. É, mas só para vocês saberem, 78, quando ele nasceu, eu tinha dois anos de formado. Então, você tem meu diploma, eu sou mais velho, meu diploma é mais velho que você, dois anos. Olha só. Então, na minha época, sempre existiam pessoas que eram discrepantes da maioria. Só que a gente se chamava naquela época, um diagnóstico bem estranho e chamava-se de como era? Disfunção cerebral mínima, DCM. É mesmo? Sabe por quê? Porque a disfunção cerebral máxima seria epilepsia. Quando se fazia um exame, se a criança tem a zoada aqui na escola, manda para o neurologista, faz o eletro, o eletrovia normal, então, por exclusão, então, deve ser DCM. não tinha tratamento, não tinha nada, mas tinha o reconhecimento que algumas pessoas discrepavam de uma média. Sim. Então, sempre os sintomas haviam. O que não havia é a codificação para a gente chamar. E o que também não havia era o modismo de as pessoas se incluírem sem necessariamente ter. Que é engraçado como acontecem essas coisas também de vez em quando, principalmente com doenças psiquiátricas, da pessoa se incluir do nada. parece que existe um certo glamour em você dizer que você tem alguma coisa nesse sentido, né? Eu sinto isso no meu circo ou até como uma desculpa para algumas coisas. Ah, eu esqueci de te ligar porque eu tenho TDAH. Por exemplo, já ouvi isso. Mas vira um álibi, as meninas vão dizer, Rafa e Soraya, é um diagnóstico que é um álibi social para muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que realmente têm e têm prejuízo social por conta do TDAH, elas não são reconhecidas como TDAH, mas são reconhecidas como lerdas, são reconhecidas como as voadas, são reconhecidas como não têm, como é que eu diria? Não são confiáveis porque marca e se esquece. Entendi. Ou com você na área de publicidade é cheio disso, né? Demais da conta, né? Efetivamente. É. Por isso que o atendimento só entrega o job no fim do dia, né? Você não entende publicidade porque é assim, Rafa? Rapaz, ele entende de um tudo. Porque publicidade é muito o seu cliente, né? É. Seu paciente. Eu tenho muito. Eu tenho muito. Imagina. Por isso que ele sabe os termos, sabe o trâmite de uma agência, né? Curioso. Mas repare, não é assim? Totalmente. Inclusive, o atendimento costuma mentir para a criação os prazos. É. Então, tipo assim, ó, o deadline, né? Estrangeirismo que eu detesto, mas o deadline é sexta-feira mentira, a apresentação é na outra quarta, só que dá na sexta porque já sabe que vai ter atraso, que vai ter procrastinação. E aí, diz que é na quarta, mas diz que é na sexta anterior. Então, primeiro, vamos falar o seguinte. Vamos falar do... Para quem chegou agora. Quais são os principais sintomas, sinais do TDAH? Eu, por exemplo, eu ouvi falar de alguns, tá? Mas o próprio Yuri Marçal que esteve aqui que falou que ele é diagnosticado, ele não sabia que tinha, foi diagnosticado, ele falou de outros que eu não sabia. Por exemplo, ah, é... não telefonar para as pessoas para saber como as pessoas estão, pessoas queridas, e passar como uma pessoa insensível, né? Como se fosse assim, pô, minha mãe dizia para mim assim, meu filho, você não lembra que você tem mãe, não? Aí ele, ô, minha mãe, tipo assim, achei isso um negócio curioso. E eu não sabia disso. Então, vamos falar primeiro quais são os sinais? Bora, vamos lá. Pedro, quando a gente fala no TDAH, a gente tem basicamente três apresentações diferentes também. Então, por exemplo, a gente pode ter uma apresentação predominantemente desatenta, uma apresentação predominantemente hiperativa ou impulsiva e uma apresentação combinada, tanto desatenta quanto hiperativa e impulsiva. Ah, tá. Então, peraí rapidinho. Pode ser ou um ou outro, ou os dois, certo? Isso. Então, é como se a gente tivesse três subdivisões, digamos assim, para o diagnóstico. Por exemplo, eu tenho TDAH, tardiamente diagnosticado, com quantos anos? Deixa eu lembrar quantos anos eu tenho. é com vinte e oito. Você tem quantos anos, desculpe te perguntar? Trinta agora. Trinta. Então, tem dois anos. Trinta, achando bonito, trinta. É uma boa idade, pois é. É porque mulher tem esse negócio, né? Não pode falar a idade, não sei o que, que bom que você assume. Não, porque eu acho bonito trinta. Nossa, me assumindo com cinquenta e quatro. Boa! Tá lindo! É isso aí! Mas é isso mesmo. Então, tem dois anos que você sabe que você tem TDAH. Mesmo sendo uma profissional da área. Isso, exatamente. Exatamente. E porque o TDAH, como tantos outros diagnósticos na psiquiatria, ele não vem sozinho, né? A regra na psiquiatria tende a ser mais a comorbidade, que é transtornos associados, do que um único diagnóstico, assim. Então, a gente vê com muita frequência paciente com diagnóstico de TDAH e transtorno depressivo, e transtorno ansioso, e transtorno bipolar, alguma outra coisa. Então, é bem frequente que não venha sozinho. Ah, essa pergunta eu ia fazer a vocês. Ou seja, às vezes vem no pacote, isso aí. Geralmente vem de galera. Vem de galera. Então, é mais comum a pessoa ter TDAH associado a outras, como é que eu posso dizer? Transtornos. Transtornos, né? Não chama doença, é transtornos, Tem uma diferença importante que você está falando. Se você pegar a CID, que é classificação internacional de doença, é classificação internacional de doença. Certo. Todos os capítulos iniciam-se como doença do aparelho respiratório. Isso. Quando chega no capítulo 5, chama de transtorno. Ah, entendi. Entendi. Talvez... tem uma característica na medicina que, para você chamar de doença, você precisa ter uma base orgânica demonstrada e uma fisiopatologia demonstrada. Entendi. A gente não tem isso em psiquiatria. Então, a gente fala normalmente doença, mas, tecnicamente, tanto no americano, que é o disorder, que traduzia isso como transtorno. Entendi. Por isso que a gente tem... Ao contrário do que as pessoas usam a palavra transtorno como se fosse uma gradação. Meu filho tem transtorno. Não. Transtorno é só um nome para não chamar de doença, porque, tecnicamente, a gente não pode chamar. Entendi. Entendi. Não é possível demonstrar de forma... Não. Fisiológica, química, bioquímica. Não existe exame para psiquiatria. Entendi. O exame são vocês, os profissionais. Isso. Continuando. Então, na verdade, é mais comum você ter associado a um transtorno ou você ter o TDAH sozinho? Então, assim, não dá para a gente afirmar isso categoricamente, mas, em geral, a gente percebe que, na psiquiatria, na psicologia, é mais frequente a comorbidade do que, de fato, um único diagnóstico. Entendi. E aí, tem discussão para caramba em torno disso, em termos de, talvez, será que a gente não está falando de desdobramentos de uma mesma coisa? Enfim, por aí vai essa discussão. Mas, voltando, a pergunta inicial que você fez sobre a sintomatologia. Então, o primeiro ponto é isso. A gente tem, basicamente, três subdivisões. E, para cada uma, para cada uma não, para essas duas principais, na verdade, que é a apresentação desatenta e a apresentação hiperativa e ou impulsiva, a gente vai ter aí algumas descrições, alguns critérios diagnósticos. Então, por exemplo, em relação ao prejuízo cognitivo, a gente vai ter pacientes com bastante dificuldade de organização, pacientes, em geral, um tanto quanto desastrados, sabe? Aquela pessoa que, um tais maniazinho assim em casa, um furacãozinho assim em casa. Vai vir no microfone agora. Antes, quando ela foi no banheiro, graças à próstata aumentada dela, ela tropeçou ali na câmera. Tropeçou na... É. Verdade. Sim, então, vamos lá, vamos aos sinais, vamos despejar aqui na mesa alguns sinais, para as pessoas pegarem, porque eu, por exemplo, eu sou super curioso, mas eu ouço, assim, retalhos de conversa sobre TDAH. eu tenho TDAH, é porque eu sou desatento. Eu queria ouvir mais sinais. Eu tenho milhões de sinais. Então, me conte os seus. Eu vou colocar aqui os sinais. Você quer concluir, Rafa? Pode falar, eu volto depois. Não, então, é, porque assim, eu tenho estudado muito sobre o TDAH. É uma coisa intrigante, não é? Calma, desculpe, há quanto tempo você está diagnosticada? Então, eu estou com 54, primeiro um psiquiatra, uma psiquiatra, eu estava com 50, 51, uma neurologista, né? Que fui descobrindo que o processo é neurobiológico, enfim. E aí, eu comecei a perceber todo o meu histórico de vida, porque o TDAH, ele é um déficit de atenção e hiperatividade com impulsividade, como a Rafa falou. E aí, eu me vi muito em várias situações. Por exemplo, não concluir projeto. Sim. é você, a parte do não focar, a gente está aqui conversando, eu estou, enfim, de repente, passa uma mosquinha aqui, você olha para, você perde totalmente o foco, né? Das coisas. E isso vai deprimindo a pessoa, porque você é visto, como o Rafa falou, de uma pessoa irresponsável. Você não tem, você perde a credibilidade quando você esquece de pagar uma conta. Então, no meu caso, por exemplo, já cansei de, pagar a conta de luz de maio sem pagar de abril, enfim. E você, você se perde nos seus pensamentos. É como se, como a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela fala que a gente tem pensamentos, então, é como se a gente tivesse uma Ferrari na cabeça. Então, falta dopamina no córtex. frontal, frontal, É frontal, frontal. Então, assim, faltam, faltam, os pensamentos são diversos, eles se, a gente se perde nos pensamentos, acelerados demais. Então, a hiperatividade, ela acontece na criança de forma física, né? A criança que corre, que corre muito, então, a gente vai ficando adulto. aí vem a questão da exaustão mental, porque você tenta seguir aquele padrão do sistema e você não consegue, porque você se perde nos seus próprios pensamentos. Então, você acaba que, você não consegue manter uma linha e você, você, você desiste rápido do que você está fazendo. Por exemplo, desiste de relacionamentos, inclusive. Desiste de, eu fiz, eu passei em quatro vestibulares. E eu comecei a fazer e parava, porque a gente, a gente, a gente acha que, você não consegue manter o foco, você começa a desistir. Então, você começa a se prejudicar seriamente a nível social. Entendi. Então, e aí, quando eu comecei a perceber todo o meu passado, como eu fui, porque existe um julgamento muito sério com relação a isso. Muitíssimo. Fala assim, como assim? E você começa a ser, visto dessa forma e, na época, eu não sabia. Eu era vista e eu me via dessa forma, como uma pessoa assim. Então, quando eu descobri o diagnóstico, eu comecei a estudar mais sobre isso. Eu comecei a perceber que eu estava com um problema e o pior é que você tenta explicar para as pessoas, as pessoas falam, não, não, não existe, isso é maluquice. É você que é assim. Não me disse, é frescura. Você é assim mesmo. Tipo assim, não, não tente justificar com o TDAH. E até hoje, claro que a gente, depois que descobre, tem que ter esse cuidado de não ficar justificando tudo. É o TDAH, é o TDAH. Claro que tem, nós temos os nossos defeitos, digamos assim, mas a gente é sempre julgado, é muito complicado, é muito sofrimento. e a gente não quer mostrar esse sofrimento porque a gente não sabe, a gente fica naquela. Então, quando você começa a perceber e você, por exemplo, e outra, não tem cura, tem os medicamentos, enfim, hoje, eu, por exemplo, não posso ser medicada porque eu tenho uma comorbidade antiga, então eu tomo medicamento que não pode ser associado ao ritalina, aos remédios. Os psicoestimulantes. Isso, os psicoestimulantes. Então, assim, eu infelizmente não posso, você tem que botar papelzinho pela casa inteira, você tem que botar na geladeira as coisas porque até a agenda a gente não lembra de abrir a agenda. E não lembra de alimentar, né? Não. A agenda. Não. Eu não estou dizendo que eu tenho TDAH não, mas eu não consigo lidar com a agenda porque eu não consigo enumerar as coisas que eu tenho para fazer, eu me perco nisso e aí largo a agenda para lá. Eu sei. É dificuldade de planejamento. É, organização. estabelecer prioridades são também características. Exatamente. Vamos lá, quero saber mais e mais sinais. Pois é, então, quando a gente pensa nesse espectro da desatenção, a gente vai ter bastante dificuldade de planejar e aí, quando a gente fala em planejar, eu costumo perceber, na verdade, que as pessoas em geral, elas tendem a julgar o TDAH como sendo uma dificuldade de concentração. Você tem dificuldade de ler, né? Como se fosse só isso. E quando a gente fala dificuldade de planejamento, parece que é algo que só aparece naquele momento em que você precisa, por exemplo, planejar uma rotina de trabalho ou uma tarefa de trabalho. Só que a dificuldade de planejamento é, por exemplo, você conseguir fritar um ovo, passar um café, fazer coisas muito simples. Exatamente. Então, isso, essa dificuldade, por exemplo, em planejar, em seguir uma sequência lógica das coisas, é absurdo, assim, de quão difícil é, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com coisas muito simples. Tipo? Isso, passar café. É difícil mesmo. Então, tipo, eu preciso buscar. É uma dificuldade mesmo. Eu não conheço passadeira. Eu não conheço passadeira, não sei como é passar um café direito. Eu acho que talvez o problema venha daí. Mas, o que que acontece? eu preciso ir tentando buscar estímulos visuais pra poder me orientar em relação a qual é o próximo passo. Então, vamos lá, vou passar um café. Aí eu começo a olhar o ambiente em volta pra eu pensar, e aí, o que que eu faço agora? Não tá pronto o pegar a... Como é que você se chamou aqui? Coador? Coador. A chaleira. A chaleira, o bule, né? O bule. Sim, sim. Você pegar o bule, colocar a água, ligar o fogo, depois pegar a garrafa, colocar lá o filtro, colocar o café. Não tá pronto, a gente não segue, não tem facilidade de seguir uma sequência lógica, por exemplo, pra alguma coisa que é relativamente simples. E aí, eu fico procurando. E aí, o que que eu faço agora? Aí, o que eu vejo primeiro, eu vou e ajeito. Então, tipo, eu vi a garrafa, aí eu pego a garrafa, eu pego o filtro, boto o pote de café. Tá, e agora? O que eu faço? Aí, falta água. aí vou, por exemplo, tô dando o exemplo, né, de algo relativamente simples e isso é pra quase todas as coisas na vida. Por exemplo, sair do banho com o cabelo molhado sem ter passado shampoo ou condicionador ou alguma coisa assim. Acontece muito também. E o perigo do que você falou do café, eu já passei por várias coisas com relação a fogão. Eu não posso deixar nada no fogão, porque eu vou esquecer que está ali. Eu corro o risco, inclusive, de ter um acidente. O TDAH, ele tem, de fato, algumas taxas relacionadas à expectativa de vida menor por conta de acidentes. Acidentes no trânsito, entre outros acidentes. Entendi. Agora, falar aqui com o Tom sobre a questão dos medicamentos, dos tratamentos. Eu queria um pouquinho... Rebobinar. O que é? Só uma pergunta. Você tem TDAH? Você acha que tem? Segundo minha mulher, a música da minha vida é uma música que os titãs gravaram, que é O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Está respondida. Essa é a música da minha vida. E, por coincidência, esse acaso é exatamente o anagrama do meu nome, Antônio Carlos Sousa. Ah, que legal. Quando eu descobri que o acaso estava embutido em mim, então, está ok. Descansou. Eu queria rebobinar por uma coisa. Você reparou? As duas deram depoimentos de sintomas pessoais. Eles não batem um com o outro, não são iguais. Essa é uma da dificuldade do TDAH. Você pode ter duas pessoas efetivamente com o TDAH e não terem nada a ver um com o outro. Porque ela tem grupos de sintomas diferentes. Porque a gente está falando, normalmente, as pessoas encaram psiquiatria como se fosse diagnóstico de um infarte, que é uma coisa concreta. A gente não. É convencional. Tudo é convencional. Agora, Tom, isso, inclusive, pode, pode, inclusive, dar um problema de, vamos supor, eu acho que eu tenho TDAH, eu vou no seu consultório. aí, lá, numa consulta, você acredita que eu tenho TDAH. Aí, eu vou em outro psiquiatra e ele pode dizer que eu não tenho. Então, veja o que acontece. Os extremos da dimensão, eles são óbvios. O cara, claramente, com TDAH, ele é óbvio. Desde sete anos, seis anos de idade, ele é óbvio. Desde quatro anos de idade, ele é óbvio. uma pessoa que não tenha nenhuma queixa é muito óbvia. O grande, a grande problema é a faixa do meio em que depende uma ponderação. Então, eu costumo dizer que consulta psiquiatra de 15 minutos dá um diagnóstico. A de 30 dá um segundo. A de 45, terceiro, de uma hora, um quarto. E a segunda consulta, o quinto. Boa. É diferente do cardiologista que em 15 minutos pode diagnosticar. O batimento ali está irregular. Isso é óbvio. Entendi. É demonstrável. A gente depende dos extratos que a gente alcança. Então, quando você avalia, você pode ponderar. Se você estiver na faixa do meio, a ponderação é mais complicada. Se você pergunta, você costuma perder coisas raramente, nunca raramente, com frequência ou frequentemente. Frequentemente. Tudo é frequentemente? Não tem. Qualquer psiquiatra que ele for, vai ser. Por exemplo. Mas se ele começa a voltar, nem sempre é pouco, um ou outro, você começa a ter que ponderar. E a maioria das pessoas que estão nessa faixa, você precisa fazer, examinar se vale a pena tratar. Entendi. Porque aí entra a questão do prejuízo social. É o único problema em psiquiatria em que, para você incluir no diagnóstico, você considera o prejuízo social. O resto de psiquiatria a gente não considera isso. Para diagnosticar um transtorno bipolar, você não precisa que haja prejuízo. Ainda que haja, né? Ainda que haja, mas não faz parte do diagnóstico prejuízo, e sim do prognóstico. Entendi. Mas em TDAH, o prejuízo, por quê? Porque a pessoa pode dizer, mas eu vivi a vida toda assim, minha vida foi tranquila. Ok, para ele não houve prejuízo. Mas eu queria voltar, quando eu digo rebobinar, é porque a gente está dando um pulo no TDAH, como se fossem coisas assim, do mesmo jeito que você disse, pensando. Você tem filhos? Não, tem um pet. É. Não serve. Sabe por que não serve? E foi bom o seu exemplo. O pet, assim que um cachorro nasce, ele começa a andar, que horas? Pouco tempo depois. Pouco tempo, é. Todos os animais são assim. Por uma necessidade, o sistema nervoso dele está maturado assim que ele nasce, por questão de defesa. Para andar, para sustentar. A criança nasce, sustenta a cabeça, senta, engatinha, anda. Usa a fralda até cerca de quatro anos para controlar o xixi. Só completa o desenvolvimento por volta da adolescência. por volta da adolescência. Gente, nós somos muito lentos no amadurecimento. Tem homem que com 40 nem amadureceu. Não, porque a adolescência é diferente da puberdade. A puberdade termina, mas a adolescência é uma transição de papel. É. É isso aí. O cara nunca assume. Então, o que acontece? O que é isso? O que acontece? O pessoal aqui da técnica vai compreender o que eu estou dizendo. Quando a gente nasce, o cérebro da gente não está conectado. tal como aconteceu aqui com o microfone, o cérebro não está, todas as partes não estão conectadas. A fiação não está isolada. O isolamento da fiação a gente chama de bainha de mielina. Então, o impulso nervoso não passa, por isso que a criança não pode sustentar a cabeça. Por que ela vai sustentar a cabeça com, sei lá, três meses? Vai sentar com seis meses? porque o fio que chega até os músculos que sustentam vão ser recobertos da mielina, ou seja, vão passar a condução. Então, o sistema nervoso amadurece. Fisicamente, ele amadurece. Então, o seu pet não faz isso, mas qualquer criança, Pedro Henrique, quando era pequeno, se ele está segurando essa taça aqui, gente, a gente está com uma taça de vinho aqui, viu? Se eu caso você, mas está vazia ainda, inclusive. Já, já, calma. Olha a ansiedade, olha o TDAH. Não se chama de ansiedade de desejo, pelo amor de Deus. Pois é. Então, quando o Pedro Henrique era pequeno, se ele está com uma taça na mão brincando, aí passa uma coisa, dá um objeto vermelho para ele, brilhante. A primeira coisa que ele vai fazer é largar a taça. Ele não escolhe fazer isso. Por que? Toda criança, quando nasce, ela tem a atenção dela inteiramente espontânea. É o estímulo que governa ela, não é a escolha. Todo mundo é assim o resto da vida. Mas só que, à medida que eu amadurece, eu começo a ter a possibilidade de fazer escolha. Pô, eu quero muito pegar aquilo. Por exemplo, eu uso o relógio na mão direita. Meu pai era canhoto. na época de meu pai, o canhoto não podia escrever com a mão esquerda. Apanhavam. É mesmo? Era. Então, a letra dele era terrível. Mas tudo o resto era canhoto. Então, eu aprendi com ele e eu sou ambidestro. Então, eu uso o relógio à direita. Se vocês quiserem fazer uma sacanagem comigo, enquanto eu estiver bebendo ovinho, peça as horas. Vou fazer, igual você fez quando eu fui no banheiro. Eu vou me morrer. Vai virar. Vai virar. Meu Deus. Então, a atenção espontânea não desaparece, mas a atenção voluntária se desenvolve. Só que há pessoas que desenvolvem em ritmos diferentes. Há pessoas que desenvolvem completamente e pessoas que nunca desenvolvem. Quem nunca desenvolve não vai escolher se esse lugar é apropriado ou não para eu ficar me mexendo. Ele vai se mexer. eu não vou ficar escutando cara chato, retado. Vou ficar escutando porque é o professor. Eu vou estar desenhando, fazendo outra coisa. Eu não escolho fazer. Então, tudo que as meninas contaram, meninas por causa da idade, viu? As meninas contaram. Se você olhar, significa que essas... Meu som saiu. Significa que, tanto na atenção como na atividade, elas não escolheram fazer. Elas vão fazendo. Por isso que a minha música é o acaso. Eu confio muito no acaso porque ele que me organiza. Eu costumo dizer que eu só guardo documento quando não tinha na nuvem. A nuvem foi uma benção. A internet é uma benção. É, não fale não. Eu dizia que eu só guardava o documento que 20 anos depois pudesse ser útil. Aí diz, como é que você sabe? Não sei, mas 20 anos depois eu acho o documento porque os outros eu perdi. vai achar nos lugares mais esdruxos. A Rafa está falando de café, mas fazer um ovo e depois descobrir que não colocou sal embora ele estivesse na tua cara? Então, isso aí dá a impressão que são coisas pensadas. Mas quando você olha no contexto da vida da pessoa, onde é que está o prejuízo social? É porque nem todo professor é professor de cursinho. Professor de cursinho e professor de escola, para a escola, eles preocupam-se em ser interessantes para o aluno. Os outros professores, cada um que se vire. Vira as costas e vai dar aula. Então, na pré-escola é mais difícil você diagnosticar. Só uma criança que seja na extremidade direita, que tem muito. Mas o médio, na pré-escola não, é dança, ritmo e música. Tudo tem uma musiquinha. professor de cursinho entra vestido de palhaço. Por que ele obtém sucesso? Trezentas pessoas estão esperando. Ele não pode esperar que a pessoa queira prestar atenção. Ele desperta atenção. Por isso, ele é professor de cursinho. Mas vê se os outros fazem isso. Os que fazem são bons professores. Sim. Então, quando a gente olha, todo o problema da gente é o prejuízo que isso possa trazer. em coisas mais... Se a pessoa está mais grave, vai ser mais visível precocemente. Se a pessoa é menos grave, vai depender da demanda. E é possível a pessoa espontaneamente melhorar ao longo da vida ou piorar? Muda. Muda. O que o senhor falou. Na criança é muito físico. A hiperatividade. O adulto vai mais em impossibilidade. muito motora, né? Rafa falou de morder a língua. Pessoa, ops. Sabe o que é pessoa, ops? Não. Está toda hora dizendo, ops, foi malço. Falei demais. O tempo todo, ops. Pô, você viu fulano? Vi, saiu com a namorada. Ih, porra, falei. Agora já foi. Onde eu moro, isso se chama fofoca. Gente fofoqueira. A fofoca é quando é deliberada. Quem tem TDAH não faz fofoca. Ele não guarda. Vacila. Ele vacila. Vacila. Fala no momento errado e fala. Fazer fofoca é escolher espalhar o boato. É. Isso que é. Mas tem fofoqueiro que faz isso. E fala assim, oh, meu Deus, desculpe, falei, oh, rapaz. Cara de pau. Aí eu diria que é o cara de pau se traduzir. Ele está se travestindo de TDAH. Isso, isso. TDAH, a pessoa se sente mal por ter feito. Depois. A pessoa fica pensando. A pessoa percebe que pisou na bola. E não é só em relação aos outros, não, né? Assim, quando eu estava falando antes da gente começar que rolou uma piadinha interna aqui sobre a impossibilidade na fala, né? Da gente ter falas inadequadas. Por exemplo, você vai ver muito isso aqui enquanto estiver com a gente, né? Às vezes, uma molecagem. Eu sou psicóloga. As pessoas têm um estereótipo, assim, de aquela coisa meio fantasma, meio engessida, que fala pouco, que escuta muito, que não fala coisas inapropriadas ou inadequadas. Eu falo muito. Às vezes, eu falo coisas que eu preciso depois repensar, de fato, no que eu falei. E, às vezes, é o caso de ter alguma conduta para poder corrigir. E não só sobre os outros, mas, por exemplo, de reações que não cabiam na situação. E, às vezes, muito sobre mim mesmo. Eu não tenho muita vergonha, por exemplo, de errar, de falhar. Eu não sou muito ansiosa. isso é algo que me desprotege muito. Porque, tendo TDAH, tendo uma impulsividade, tendo um funcionamento mais impulsivo, o que é isso? É menor capacidade de deliberar, de pensar, de planejar o que vai fazer quando viu, fez. Fez porque aquilo era mais motivador naquele momento. Então, a gente tem muita dificuldade de, por exemplo, fazer planejamento, e ter comportamentos diligentes para ter uma recompensa futura. Somos imediatistas nesse sentido, de tender a buscar coisas que sejam prazerosas imediatamente. Exatamente. Mas imediatamente recompensadoras. Então, isso aparece na fala também. Isso aparece, às vezes, nessas brincadeiras, nessas molecagens, às vezes, em falar sobre os outros. E isso acabar colocando as outras pessoas em selada também. mas, às vezes, sobre nós mesmos. Então, pelo fato de ter um funcionamento impossível e, no meu caso, não ser muito ansiosa, eu não sou muito medrosa. O medo, ele protege um pouco mais a gente. Ele faz a gente uma ansiedade social, por exemplo, né? Aquela pessoa que tende a ficar mais preocupada com o que os outros vão pensar. Essa ansiedade, pra uma pessoa que tem TDAH, em algumas circunstâncias, ela pode ser protetiva. Justamente porque dá uma contrabalanceada. você tem um pouco mais de medo, então esse medo, ele faz um certo freio. No meu caso, por exemplo, não sou muito ansiosa. Se eu fosse um pouco mais ansiosa, talvez eu seria um pouco mais funcional. Alguns pacientes, por exemplo, parece que tem níveis de estresse muito baixinho, níveis de ansiedade muito baixinho. Se fosse um pouquinho mais, talvez seria mais funcional também. Por quê? Porque um pouquinho de ansiedade tem função. Um pouquinho de estresse também tem função. Essas coisas fazem com que a gente se movimente. ansiedade, por exemplo, ela é muito protetiva também em vários aspectos. Então, não só uma ansiedade social, mas uma fobia, um medo de N outras coisas. E a ansiedade, ela é uma emoção derivada do medo. Ela está diretamente relacionada a medo. Quando existem esses sintomas presentes também, a gente tem aí um certo contrabalanceamento. Agora, quando não tem e você tem um funcionamento impulsivo, você fica muito desprotegido. Então, por exemplo, eu com frequência não tenho muito medo do que as pessoas vão pensar. E pelo fato de ser mais impulsiva, às vezes não é interessante, às vezes é problemático mesmo. É, pegando o gancho da Rafa, eu vou, exemplo meu, pessoal, a questão do impulso. Então, o TDAH, nós que temos, não existe uma análise. Você, porque normalmente a pessoa pensa, analisa para agir. A pessoa que tem TDAH, ela não tem aquela análise, ela age. Não é? Então, assim, por exemplo, eu, eu, por exemplo, vou dar um exemplo de um casamento. Você entra na relação, a pessoa te faz uma proposta, você não pensa e analisa como normalmente as pessoas fazem. Ah, vamos lá, vamos conviver. Não, eu já casava, eu não namorava, eu passava, eu atravessava, inclusive atravessava a fala das pessoas, como a Rafa falou. Por exemplo, você está falando alguma coisa, eu atravesso você falando outra coisa, depois eu, ah, desculpa, enfim, hoje a gente sabe, né? Mas o processo do TDAH, ele vai no impulso. E aí, depois que você fez, aí você não tem como voltar. Aí dá aquela questão da tristeza, a depressão, porque não tem como você consertar o que você já fez sem analisar. Então, é, 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 é um... Quando a gente, só para falar um... Desculpa, interromper. Aí, TDAH, pronto. Só para explicar um pouco mais tecnicamente, né, isso que ela está trazendo. Quando a gente pensa na ação, no ato volitivo, ele tem basicamente quatro etapas. A intenção, a deliberação, que é a análise, né, a gente pensar sobre a intenção. A terceira fase, é a tomada de decisão e, por fim, a execução. Então, quando a gente tem um funcionamento mais impossível, com frequência, vai dar intenção para o fazer. Entendi. Entende? Sem muito... É sem filtro. É sem filtro. Exatamente. É que nem o seu café, que você esquece o coador e bota o pó direto no... Lá ele. O negócio com o meu nome? Embora no coador, nunca se esqueça. Meu Deus. Bicho, eu não estou acreditando. Vem cá, quem foi que decidiu essa galera de hoje aqui? É brincadeira? você começou a dizer... Uma capixaba, falando lá ele, um professor de psiquiatria, falando que no coador não há... Desculpe você que está assistindo a gente, viu? Perdão. Desculpem por isso. Mas vamos continuar. Mas você percebe que ao fazer isso, o que é que acontece? Que é o lado, vamos dizer assim, é o lado bom do PDH, que faz com que os publicitários tenham tanto. É a capacidade de associação rápida. A criatividade tem uma questão... Que pode gerar criatividade ou pode gerar imobilidade. Que é uma questão grande que não resulta em nada. que muitas vezes a criatividade também acompanha isso. Uma coisa de muito... De protelar, de ficar pensando, maturando mais a coisa, Mas você é para quem tem sempre um diretor de arte, tem o diretor de arte... O redator, o diretor de arte. Eu queria saber... Porque as duplas se completam. Verdade. Batman e Robin. É. Quando você tem um Shiva, você tem um Vishnu. Você tem um que destrói e dança e você tem um que conserva a lei. Toda a sociedade que dá certo, que seja a sociedade conjugal, a sociedade comercial, parceria, o que for, se um tiver TDH, ele vai ser o motor daquela agência ou daquele setor. Mas precisa de alguém que desenvolva, que segure a onda. Entendi. Que seja o diretor financeiro, mais controlador. Mas espera aí, rapidinho. Até, inclusive, Cabas quer falar também. Mas, assim, o do TDH, ele também, pelo que Rafa falou, ele pode ser esse motor que você está falando, mas ele pode ser também o freio, né? Ele pode ser aquele que é inoperante. Então, o inoperante, por que que acontece? Se a gente for olhar, quem está falando como se as coisas chegassem assim? É um transtorno de desenvolvimento, não é uma doença. Então, não se trata TDH. Você trata as consequências do TDH. O TDH é um transtorno de desenvolvimento. A pessoa é assim. Certo. Por isso que a psicoterapia no TDH dirigida por TDH não é no sentido de compreender o funcionamento dele para encontrar o melhor local onde ele funciona, onde o atributo dele deixa de ser defeito para ser qualidade. Isso. Se você pensar em qualquer colega seu da área de criação, tire ele dali e coloque para ser gerente de banco. Ave Maria. Banco fecha com três dias. Percebe? Percebe? Naquele locus o atributo dele é positivo porque ele tem um atendimento para ser o terapeuta dele. Se você desloca o locus, aquele atributo vira negativo. Então, todo o trabalho da arepsi, o remédio que ela serve, já tem até no mercado agora, vai ser lançado essa semana, um que não é que você vai poder usar, que não é afetamínico, nem metilfenidato. que já existe há mais de dez anos nos Estados Unidos e foi lançado agora. Então, você já vai poder usar. Mesmo o remédio, o remédio, ele não trata o TDAH. Você trata, você usa óculos? Eu, cara, eu tenho óculos, mas assim, é tão pouco. Não, é tão pouco que eu não uso. Ok, eu uso. Toda vez que o paciente está no meu consultório, eu tiro meu óculos e ponho para ele usar. Sua vista melhorou? Não. Isso para uma pessoa normal que quer tomar anfetamina, que é outro problema sério da gente. Principalmente nessa época de setembro em diante, que começa a juntar ENEM, prova de residência, OAB e prova de concurso. As pessoas tomam anfetamina para aumentar o rendimento. Aí acaba... Aí eu dou o meu óculos para quê? Aí você melhorou? Não. Por que melhora em mim? Porque eu tenho um problema. Então, o tratamento TDAH, na realidade, não é tratamento, é uma compensação que você faz. Entendi. Então, se a pessoa imaginar que por tomar remédio ele já está tratado, acabou. Isso nunca vai funcionar. Porque você acha que há saídas, vocês acham que há saídas, digamos assim, também não medicamentosas. Vou colocar de uma forma prática. A maior duração de um remédio é de oito horas, seis a oito horas. Ou seja, dois terços de sua vida sempre vão ser sem remédio. É verdade. Se você não aprender como funcionar, os truques que você pode usar para sobreviver e ser útil e ser um atributo positivo, não vai adiantar você confiar só no remédio. Porque o remédio não é um antibiótico que está matando um bicho. Entendi. Ele é um corretor. Ele é um filtro solar enquanto você está no sol. É, de curto prazo. Ele é para aquela função. Por exemplo, vou ter uma prova, vou trabalhar, vou estudar. qual é o seu horário que você precisa mais da atenção. Vamos supor, de tarde. Ok, então você toma meio-dia porque até o final da tarde está coberto. Ah, mas no fim de semana eu vou fazer vestibular. Ok. Para quem tem TDAH, gente, vou aproveitar. Para quem tem TDAH. E ainda que quem tem TDAH, mas mesmo assim é sob supervisão médica, né? É. Mas não dá para autodiagnóstico. Não, é isso que eu estou dizendo. Mas mesmo uma pessoa que tem TDAH, vamos dizer que a pessoa que está ouvindo, a gente tem o diagnóstico de TDAH, mas nenhum profissional achou que ele, é o caso dele usar remédio. E porque ele está nos ouvindo, ele fala, então se eu tomar o remédio dá certo. Estou só deixando claro para a pessoa não correr para a farmácia, ainda que seja tudo tarde a preta, né? Olha, mas isso, não, não é tarde a preta, não. Não? Não, ele é notificação amarela. O Ritalina, não é tarde a preta? Não, é notificação amarela. Diferente a forma de prescrever, a preta é o azul, notificação azul. O que você está dizendo é verdade, é verdade, mas o que eu quero acentuar é a importância de você dar a cada tratamento. Certo. Não é tratamento no sentido que as pessoas usam. Ah, eu tenho psoríase, eu vou me tratar. Ah, eu tenho uma infecção, vou me tratar. Eu tenho endometriose, vou me tratar. TDAH, você precisa compreender, em primeiro lugar. Não vai adiantar nada os pais darem uma medicação para a criança, para o adolescência, que ele entenda. Qualquer criança pode entender desde cedo as dificuldades dela. E se os pais não entenderem? Perfeito. Então, é a questão da família não entender. Isso é complicado porque, por exemplo, eu tentei muito, tento ainda, minha família, não sei se estão, devem estar vendo a gente, ouvindo. É interessante que eles entendam o processo para que eles entendam a gente. Completamente. Não é? Não é, Rafa? A possibilidade de a gente te ajudar, ela fica muito limitada. Pois é. Do seu sofrimento, de fato, conseguir ter um acolhimento ali, não dá. A gente tem que chamar todo mundo e psicoeducar todo mundo. Exatamente. É isso, isso, porque as pessoas falam assim, isso, agora tudo para você é TDAH. Eu já brinco falando, vamos chamar até o porteiro do prédio. Mas, gente, mas tem muita coisa que é o TDAH, a gente não está usando como justificativa. O egoísmo faz parte do TDAH, por incrível que pareça. Se a gente for listar sintoma, todo mundo vai ter tudo. Ah, entendi. É que nem aquele negócio do Google, né? É. Que quando, assim, tem até vários memes, né? Pessoal assim, estou sentindo uma dor no dedão, entrei no Google, meu Deus, tenho poucos dias de vida. É isso mesmo. É tipo isso. É verdade. E a segunda opinião é no Yahoo. Não, ninguém mais usa Yahoo, pelo amor de Deus. Mas essa piada é antiga. É antiga. Mas o que você, novamente, juntando as duas coisas, mas essa é a dificuldade crucial em medicina hoje. As pessoas já chegam no consultório com diagnóstico e tratamento já prontos. Dr. Google. É pré-pronto, né? Porque você recebe aquele, a quantidade, você digitou, aí eu tenho desatenção, ele se autodiagnosticou como desatenção. Ansiedade dá as mesmas queixas. Certo. Quando você junta a transtora de ansiedade, um piora o outro. Entendi. Uma pessoa ansiosa também vai ter, mas por razões diferentes, né? Mecanismos diferentes. É, porque se você tiver com uma conta pendente enquanto está fazendo esse programa, sua atenção está dividida entre a conta, como conseguir o dinheiro e o que está fazendo. Agora, essa coisa de atenção é tão curiosa. Eu não vou falar que isso é TDH, já entendi as particularidades todas. Mas, por exemplo, eu ficava impressionado quando eu era criança, na escola. Eu estudei, uma das escolas que eu estudei foi uma cheta que era muito focada na questão do vestibular. E a galera que era, que estava ali para um vestibular de medicina, de direito, que na minha época era super difícil passar em direito, né? Tinha só Ufiba católica. E eu ficava assim, porra, como eles são focados. Porque, tipo assim, eu podia estar quebrando o pau na sala de outras coisas, gente conversando e tal. Eles estavam ali, ó. e muitos deles diziam que pouco estudavam em casa porque conseguiam absorver aquele conteúdo na sala de aula e você percebia mesmo que eles estavam interagindo. Já eu, que tinha uma falta de atenção muito grande, eu não conseguia, a não ser que fosse um professor daquele showman, como você falou, né? Aquele cara que era professor também de cursinho, que contava história, venha vestido diferente. Aí eu prendia um pouco mais minha atenção. mas minha atenção, rapaz, eu falava assim, gente, eu tenho algum problema porque eu não conseguia aí eu desenhava, aí eu pegava e ficava arrancando folha de fazer origami, qualquer coisa, menos prestar atenção ao professor. Agora, Pedro, você já citou aí umas situações que você nunca, nunca tentou um diagnóstico seu. Ó, já tá querendo dizer que eu também. Não, mas é verdade. Eu ia perguntar uma outra coisa a você. Você disse assim, pô, bicho, eu devo ter alguma coisa. É. Eu tava conversando com o senhor, é, antes. Uma pessoa que tenha 50 anos, o que adianta o diagnóstico? A vida já tá ganha. Mais ou menos, né? Não, imagina, eu tô, eu tava acabando de falar, gente, aqui, que ironia. É verdade. Desculpa, já não se pode fazer. Eu já tô fazendo parte da população que o Kei tá baixando. Pois é, a gente, né? Eu fico invocado com isso. Então, voltando. uma pessoa que se sente diferente dos outros, ele procura raciocínio, ele procura se localizar. Ele precisa, então, já que eu sou diferente, eu tenho um problema, eu tenho um problema. Quando você chega com 40, 50 anos e alguém diz, olha, o que você tem não é o diagnóstico que importa, é o mecanismo. Certo. Se você descobre o mecanismo, você diz, puta que pariu. Então, não é por minha culpa? Não é porque eu não queria? Não é porque eu sou lerdo? Não é porque eu sou ando mordendo a língua? Não é porque eu não tenho força de vontade? Não é porque eu sou desajeitado? Quer dizer que tem uma razão pra isso acontecer e tem uma forma de você lidar com isso? Isso, eu digo que é um diagnóstico que terminam sendo libertadores. é como o Téa, com o seu espectro autista. A pessoa com o Téa leve e descobre isso mais tarde, pra ele é a sensação de, porra, enfim, eu descubro em que tribo eu pertenço. Em que tribo eu pertenço. Entendi. É isso mesmo. Então, por isso que TDAH é importante. Na criança, é o tratamento. No adulto, é compreender por que ele perde tanto emprego, por que ele não sobe na carreira. É. Por que quando é escolhido pra uma força-tarefa, pra um grupo, alguma coisa, não, falando tal ou não, aquele cara, ele não entrega, não. Ou se é entregue em cima da hora, a gente nunca sabe se ele vai entregar ou não. E é sempre em cima da hora, né? Então, essa sensação que respinga no que Soraya disse, que é, pra mim, o maior problema do TDAH, que é essa sensação de incompetência crônica, ou de ser um fake, né, eu só consigo ser engraçado, porque isso é uma das coisas que muitas vezes o TDAH tem, pela rapidez dele, ele vira um cara, aqui no ar, eu não vou citar o nome, não, mas você tem um colega publicitário que é muito meu amigo, que é assim, que ele atira pra todos os cantos e faz muito bem tudo. Sim. Mas ele não pode ficar quieto, ele nem senta, ele fica em pé. Pra fazer tudo, ele fica em pé, pra sentar é muito difícil. Então, essa dificuldade que a gente tá sentindo aqui, você disse pra Rafa uma coisa no começo, foi curioso, você disse assim, mesmo você sendo profissional, não foi isso que você falou? Foi. Pô, é difícil você diagnosticar a si mesmo, sem que você pondere, porque diagnóstico é uma ponderação, ou você hiperdimensiona, ou subdimensiona, mas dificilmente você tem uma visão objetiva sobre você. Sim. De fato, isso é bem interessante. Eu tava... É... Ô, Rafa, desculpe te interromper, sem querer ser TDAH, só porque é o seguinte, porque isso vai esfriar, guarde, você consegue guardar? Pra comer? Com certeza. guardar o que você tava falando. Ah, tá, não. Então anote aqui, ó. Anote aqui. Ah, não, não, não. Isso aqui tá na ponta da língua já. Tá? Ó, grave aí. E deixa eu falar aqui, vou abrir a mesa, sabe por quê? Porque a gente não abriu o vinho. É. A gente não abriu a mesa aqui do Dialemar. Isso é... E pelo aí eu tô vendo que a gente tá começando a ficar... Isso aqui tá cheiroso. Com fome. O cheiro tá chegando. O cheiro tá dificílimo. Vamos lá. E galera, vocês, enquanto isso, vão formulando aí as perguntas de vocês. Já chegaram algumas aqui. A gente vai botar aqui na tela. E você pode, inclusive, pedir quem você quer que responda as perguntas. Tá na mão de vocês. Vamos começar com o nosso vinho. Olha aqui. Corralero. reserva vinho chileno da Winehouse. Você não conhece a Winehouse? Bota na tela aí. Olha lá. O Instagram é arroba wine.in.house. Toda sexta-feira o delivery é grátis em sua casa. Olha que beleza. E paga? Não. O delivery não. Só o vinho. Ah, porra. Delivery grátis. Você quer pagar o delivery? Não. Eu prefiro pagar o delivery. E não pagar o vinho. E o vinho. Tá aí. A promoção. Ó a promoção. Tá vendo, Gustavo? Estão querendo criar uma nova promoção pra você. Mas por enquanto, enquanto Tom, eu ia falar do Dr. Tom, ele deu essa ideia aqui. Eu acho que não vai ser aprovada. Mas você que tá assistindo a gente, quer deixar sua adega cheia pro fim de semana? Winehouse no sábado, na sexta, desculpe. Você tem o delivery grátis. Entra agora no Instagram. Já olha. Monta seu combo. E aí você manda um WhatsApp. E pronto. Na sexta-feira chega em sua casa. Toda sexta chega a vinho em minha casa. Delivery grátis. E cadê o abridor aqui? Ah, tá aqui. E também, deixa eu mostrar pra vocês, enquanto eu vou abrindo o vinho. E Rafa vai falando. Os sanduíches, minha gente. Me ajuda aqui, Rafa, com esse de cá. Os sanduíches do Djalimar. Se você não conhece, os sanduíches portugueses do Djalimar, tá na hora de conhecer. Você encontra o Djalimar no Rio Vermelho, na Vila 14, que fica ali do lado da Vila Caramuru, antigo Mercado do Peixe. E também no Shopping Barra, no L4. E em dezembro, no Shopping da Bahia, no terceiro piso. E os sanduíches portugueses são todos feitos de forma artesanal. Você precisa experimentar. Temos aqui presunto com brie. Temos berinjela com dois tipos de queijo. Queijo Serra da Canastra e queijo parmesão. Temos chouriço artesanal com queijo Serra da Canastra. Enfim, temos o queijo quente com pão... Nossa, esqueci o nome do pão. Eu tô cheio de TDAH mesmo. Esqueci o nome desse pão. E temos aqui também o de pernil com queijo do reino, que é um negócio fantástico. Então pronto, a mesa está aberta. Fiquem à vontade. Tem aqui guardanapo pra todo mundo. E eu vou abrindo o vinho. Enquanto eu tô abrindo o vinho... Ah, e na hora de comer, pra eu falar, né? Tá vendo, rapaz? Alguém tem que... Enquanto a gente conta... É, você fala. Pronto. Vai lá, Rafa. Desculpe, viu? Não tem pressa, não. Pode ir. Tava pensando, né? Enquanto o Soraya falava, assim, e Tom complementando também, obviamente, sobre isso de você escutar, né? Por exemplo, que tudo pra você, então, é o TDAH. Tudo você justifica, né? A partir do TDAH. E eu fico pensando, assim, na particularidade do TDAH em relação a outros comprometimentos, né? Que as pessoas podem ter. Eu ganhei um livro de presente esses dias. E esse livro, ele conta uma história de superação de uma mulher baiana que tem uma deficiência física. E aí o livro, ela fala bastante sobre as dificuldades dela em relação a preconceito, em relação ao estereótipo, em relação a isso que vem do social, né? A crítica social para com a deficiência. E pelo fato dela ter uma deficiência física, o que ela escutava era sempre muito dirigido a isso. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Que em relação ao TDAH, a gente tem alguns complicadores e isso dificulta que as pessoas possam compreender de fato o que se trata, quando a gente fala dos prejuízos que um paciente tem, é que a gente não está falando de algo tão, às vezes, visível e tangível como uma deficiência física. Vocês estão de sacanagem. Como uma deficiência física. Então, quando você tem, por exemplo, um paciente que tem um comprometimento físico, fica muito fácil, por exemplo, de você pensar para uma pessoa que talvez tem uma mobilidade reduzida. Quando você está com a pessoa, quando está em questão algo que essa pessoa deva fazer e você vê ali a limitação de fato da mobilidade, você compreende. Então, algumas pessoas, obviamente, não têm cuidado, mas o que eu quero dizer é mais tangível. Quando a gente está falando de TDAH, a gente está falando de dificuldades que não são tão tangíveis assim, que são muito difíceis de explicar, só que isso a psiquiatria em geral compartilha. Na verdade, esse preconceito, esse desconhecimento, essa dificuldade, ela é histórica na psiquiatria. Por exemplo, a gente está falando de surtos de diagnóstico, de febre, de TDAH. Há pouco tempo era outra coisa, há pouco tempo era depressão, né, por exemplo. E a depressão, por exemplo, ela compartilha isso de você ter um prejuízo que não é tão visível e não é tão fácil de ser explicado para um leigo. diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem um prejuízo de uma mobilidade física, de algo aparente que você consegue ver, que você consegue localizar. Não estou dizendo que seja menos sofrido de forma alguma. É isso. Não dá nem para a gente comparar. Tá, mas na verdade, assim, a depressão também, muitas vezes, tem consequências, né, funcionais, assim, absurdas. 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 E, talvez, eu não sei, posso estar falando bestia, mas talvez muito mais do que o TDAH. Depende. Depende do grau de cada um. Depende. Tudo depende. Rapidinho, só vou fazer um brinde, né, porque, inclusive, Tom já bebeu sem brindar, viu? Eu vi, eu vi. São sete anos. Sete anos. Você fica com um azar para você, viu? Eu estou fora desse azar aí. Você conhece essa tradição baiana? Isso não é baiana? Sete anos sem brindar. Essa tradição não é baiana? Isso é internacional. Ah, tá. É internacional. Não, o Espírito Santo é fronteiriço. A gente pega tudo. Eu tenho uma amiga que mora na Europa, que brindou, é o que bebeu sem brindar, e está aí. Até agora. Já tem oito anos. Té de aranha. Té de aranha. Só para... Aliás, você terminou? Desculpe. Não. Não, é só uma piada. Para concluir o raciocínio, e aí eu vou falar isso sobre a depressão também. Quando a gente pensa, por exemplo, num quadro depressivo, e o entendimento que as pessoas têm hoje da depressão, a depressão e outros transtornos psiquiátricos, eles compartilham isso com o TDAH, de você tem uma série de dificuldades e de problemas que não são tão visíveis a olho nu, que não são tão tangíveis assim. Só que o TDAH, ele tem um probleminha extra em relação à justificativa, em relação à compreensão dos outros, que é a gente... a gente tem dificuldades que, dependendo do contexto, elas se tornam menos piores. Elas se modificam, elas não são tão difíceis assim. Ah, quando você quer, você faz, né? Exatamente. Quando a gente tem motivação para fazer, quando aquilo, de fato, nos interessa, nos desperta interesse, a gente consegue dar conta do recado, a gente consegue fazer. E aí, o que que é visto e entendido a partir disso? Exatamente o que o Tom acabou de falar. Quando você quer, você faz. Então, por exemplo, se você tem um paciente que está ali deprimido, aquela depressão grave, que a pessoa está, às vezes, acamada, está ali prostradona mesmo, e todo mundo está vendo, caramba, está difícil fazer tudo. TDAH, não. Para jogar videogame, ele consegue. Eu, por exemplo, para estudar psicologia, que me interessa muito, eu consigo, na verdade, até desenvolver um vício, de ficar colocando aula para ouvir, para dormir. É, mas aí, para você, pô, sopa no mel, né? Agora, para se fosse videogame, e você, se você não vive disso, depende, você pode se transformar em um gamer profissional. É isso que eu me refiro, de você pegar um atributo e aplicar no lugar onde ele seja útil. Sim. Rafa fez uma consideração que eu acho que é muito importante. TDAH é um distúrbio, um transtorno de desenvolvimento. Portanto, toda a vida da pessoa, a pessoa vai ter essa dificuldade. Só vai mudar quando ela compreender como ela é, o remédio é pontual para ela usar, e como ele vai usar os truques, vamos dizer assim, para lidar com a vida dele. Hoje, com o celular, fica mais fácil que com a agenda. Sim. Então, para você ter uma ideia, já que está todo mundo dando depoimento pessoal, me senti meio assim, numa igreja meio pentecostal, mas já vou dar meu depoimento também. Vou dar meu depoimento também. Até costal foi ótimo. Eu vou dar meu... Pô, essa foi massa. Aí, está vendo? É. Sem filtros, né? Sem filtros. Está vendo? Foi direto, né? Está vendo? É. Que diabo eu estava falando? Já que está todo mundo dando depoimento... Depressão, não, não, não. É, para falar sobre isso. Por exemplo, desde o primeiro ano de escola até a minha formatura e especialização, eu nunca, nunca copiei um apontamento. Ou seja, você prestava atenção mesmo. Eu lia. As pessoas me perguntavam se eu estudava. Eu disse, não, eu leio. Eu sou curioso. Então, eu leio além do que a pessoa pede. Eu não me preocupo com o professor. Eu nunca me preocupei com o professor. Eu me preocupava com o meu interesse. Isso faz parte do meu depoimento, mas já aceitei. Ok. Mas voltando à questão da depressão. Depressão tende a ser fásica. Ela não dura a vida toda da pessoa. Mas no nosso problema comum da psiquiatria, a depressão grave é reconhecida como doença. A leve, não. A leve é falta de força de vontade. Entendi. Tudo que é mais leve é mais difícil de diagnosticar e tratar em psiquiatria. Porque a pessoa racionaliza tudo que tem. É, e a gente faz um julgamento moral, né, de fato, dessas coisas todas. Eu falei outro dia no psiquiatria em outro tom. Nós somos o outro do outro, né. Então, todo preconceito que o outro tem com a gente, a gente tem consigo. Tem. É o mesmo. Aproveita, Tom, e fala sobre distimia. Vamos? Vamos falar. Distimia. Quem não está comendo quer falar sobre distimia? Posso. Pode? Então, fala aí, Tom, complementa. Ah, é uma pergunta de alguém? Não, não. É só porque, assim, outro dia a gente estava aqui falando, não me lembro mais quem foi, a gente estava falando e falou sobre a depressão leve... E persistente. E persistente, que é distimia. E que muita gente fala assim, ah, não, fulano é... É, tipo assim, é mais marcha lenta, fulano, é desinteressado. A depressão, ela tem dois sintomas cardinais, que são centrais. Um é a tristeza motivada. O que tristeza motivada é luto. Uma tristeza motivada é aquela que você não sai, não tem nenhuma razão para estar com a sensação horrível que você está dentro de si. Essa todo mundo reconhece como depressão. A outra, que talvez seja mais característica ainda, que é mais difícil da pessoa entender, que é o que a gente chama de anedonia. Edos, em grego, significa prazer. Então é a pessoa que perde a capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas. Entendi. Sabe aquela pessoa sem graça? Que não encontra graça em nada. Você prefere feijoada ou caruru? Tanto faz. Você quer ir para gramado ou... Lá vou eu pisar na bola de novo. Ou sim, mas filho. A pessoa está toda na mesma droga. Então, essa característica, que não é tristeza. Então a pessoa nunca reconhece como depressão, porque não é tristeza. Ele apenas tem a sensação de que as coisas... Tipo, você pensa e já teve ideia de morte, alguma coisa. Não. Agora, se Deus me levar, seria uma bênção. Eu não penso em morrer, mas eu não vejo razão para estar vivo. Entendi. Depois dos meus filhos estiverem crescidos, eu não vejo nenhuma razão para estar aqui. Essa pessoa não vai ser considerada deprimida. E como tudo que é leve, é mais difícil diagnosticar, é mais difícil de tratar. Então a distimia, ela vai aparecer muito como irritação. Querendo falar, não está segurando o tempo aqui de mastigar. Inclusive, já que a gente está falando de TDAH também, você trouxe isso da distimia. É muito frequente... Gente, eu ia beber o microfone. E a hora santo? Foi falar da próstata. Eu estava aqui esperando esse momento. Faltou o time. Gente, vocês se conheciam antes, né? Eu imagino, né? Sim. Até agora, sim. Meu Deus do céu. Voltando. A gente vai estar sempre voltando, viu? É. Sim. Em relação a TDAH e distimia. Só para explicar um pouquinho, né? Sobre a distimia também. Falar de uma comparação aí com o TDAH. Quando a gente pensa na distimia, a distimia é um tipo de transtorno depressivo. A gente estava falando do TDAH. TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, é uma outra classe. E a gente tem transtornos de outras classes, como, por exemplo, os transtornos do humor. Dentro dos transtornos do humor, a gente tem transtorno bipolar, a distimia, que a gente não chama mais dessa forma. A gente tem o transtorno depressivo persistente, o transtorno depressivo maior, que fazem parte dos transtornos do humor. O que significa isso de humor, um pouco mais tecnicamente? Quando a gente pensa em estar bem, em estar feliz, em não estar deprimido, que é algo que geralmente a gente quer, a gente deseja e a gente tem vivido até uma certa ditadura disso, assim, em termos de querer estar bem o tempo inteiro. Não é bem assim, por quê? Porque o humor, ele tem uma função, ele é um sinalizador. Quando o nosso humor oscila, e aí ele pode estar basal, a gente chama isso de otimia, ele pode oscilar para baixo, para cima. Então, ele pode estar deprimido, né? Quando ele oscila para baixo, a gente pode estar em mania, uma hipomania, um estado eufórico, quando oscila para cima. Na distimia, que é o transtorno depressivo persistente, é como se o humor, ele ficasse preso embaixo, preso um pouquinho embaixo. Entendi. Então, o humor, ele tem, por uma questão da própria função dele, que oscilar. Não é para a gente ficar bem o tempo inteiro, porque isso é extremamente inadequado. Isso traz uma série de prejuízos, primeiro, à nossa sobrevivência, inclusive. Então, o humor, ele faz parte de um dos vários sinalizadores que a gente tem para compreender o contexto. Rafa, só para fazer um parêntese, para colocar um contexto de uma frase que apareceu no filme Coringa. Coringa, quando ele fala da infância dele, ele diz assim, é muito difícil a gente ser feliz a vida todo o tempo. É uma frase do Coringa. A mãe cobrava isso dele. Uma felicidade eterna. E nem deve, né? Vamos mastigar na galera, fazer feio ao vivo. Não, aqui não tem isso não, podcast é isso mesmo. Não tem essa bobagem de TV e de rádio. Quando a gente pensa na distimia, é como se esse humor, ao invés dele oscilar em resposta ao ambiente, em resposta ao contexto, ele fica preso embaixo. Então, você poderia, por exemplo, ter um contexto ali em que, digamos, se esse humor não tivesse adoecido, ele poderia responder com uma euforia, com uma alegria, ou ele poderia estar mais normal, né? Nem muito lá, nem muito cá. Mas ele fica preso embaixo, fica ali pessimista, um pouquinho irritado. E o que eu queria falar sobre isso em relação ao TDAH? que sabe-se muito pouco ainda de TDAH. Aqui no Brasil, a gente tem ainda, a gente tá agora, né, popularizando bastante, falando bastante sobre isso. A gente tem uma dificuldadezinha em relação a algumas atualizações também. E é muito frequente que pacientes que têm TDAH, que não têm uma hiperatividade, que isso seja confundido com distimia também, porque pode ser uma pessoa que, por exemplo, talvez por conta de não estar vinculada a algo que é desperte interesse, que é desperte motivação, que ela tenda a ficar mais down, fazendo menos, ela pode ficar mais prostrada. Então, um TDAH desatento, predominantemente desatento, que não tem uma hiperatividade, que não é aquela pessoa super agitada, principalmente se essa pessoa também não tiver uma personalidade mais extrovertida, em que ela tende a ser um pouquinho mais expansiva quando ela tem uma personalidade mais extrovertida. isso pode, você pode ter um quadro de TDAH, e isso, às vezes, por alguns profissionais ser compreendido como uma distimia, porque a pessoa tá ali um pouco intolerante à frustração, às vezes com humor frequentemente mais irritado do que o normal, isso é comum no TDAH também. O que não é impossível das duas conviver. O que o Rafa chamou atenção no começo, quando você tende a identificar a TDAH, principalmente em criança, você tem que buscar outras coisas, até transtorno de leitura, pessoas que têm outras coisas de... Dizlexia, por exemplo. Dizlexia, descalculia, que é a mesma coisa aplicada ao número. Dizlexia, descalculia, desgrafia, a pessoa começa a escrever, e escrevendo ela inverte letra, troca, o que alguém aqui citou antes como um depoimento também, dizendo que mesmo digitando ele troca. Por isso que eu falei que a internet, o corretor do Google, ajuda muito, porque escrevendo a mão ia passar batido. Sim. Então, essa obrigação do psiquiatra da infância e da adolescência de buscar essas comorbidades, porque vão existir, muito provavelmente vão existir, e de várias ordens, não só reativas ao transtorno, que é o que o Rafa está falando, que é o que acontece muito, principalmente no TDAH, que é mais em menina, o lado desatento está mais concentrado de menino, e o lado imperativo, tanto que é o menino maluquinho, né? Não é a menina maluquinha, né? E tinha fogo no rabo, né? É. A primeira frase era essa, diz o Geraldo, é, menino maluquinho tinha fogo no rabo, ele com panela na cabeça. Sim. Provavelmente esse menino maluquinho tinha TDAH. A história dele é de, o que antigamente se chamava de bicho carpinteiro, a criança tem bicho carpinteiro, que é bicho no corpo inteiro. Entendi. Que não para quieta. Entendi. Não para quieta. Essas pessoas são aquelas que você, provavelmente na escola, você botava o apelido de Beto maluco, pau doido. Entendi. Que tem sempre uma característica comportamental. O desatento, ele paga um preço mais alto pela cobrança intelectual. É lerdo. É. Não perde a cabeça porque está preso no pescoço. Entendi. Isso, o acúmulo disso, leva um autodescrença enorme. E, para mim ficou claro isso, assim, acho que as pessoas adultas... Ainda bem, ainda bem que para alguém ficou claro. Ficou claro. Para mim, acho que para quem está assistindo também... Truvo, truvo. Não, mas uma coisa assim, você consegue identificar um adulto bem sucedido com TDAH. Aquele cara que realmente é, sabe, ele não tem paciência de esperar pelos outros, ele pega e faz. Ele é realizador. Mas você conhece também os outros que são meio paralisados. E você fica nessa assim também. É aquele que parece que você sempre tem que estar puxando também, né? É a tendência da gente esperar que o outro seja igual a gente, né? É. E... Pais de TDAH, mais de 30% também tem TDAH. Um dos pais tem. O fruto não cai muito longe do pé. Como ele funcionou bem com aquilo, não, mas eu também sou assim e nunca tive problema. Dei certo. Ele tende a desqualificar o diagnóstico porque com ele o diagnóstico não foi limitador. Entendi. E aí a questão do TDAH é genético, não é? É genético, assim. Então, assim, por exemplo, eu vou falar, na minha família, eu tenho primos, eu tenho a minha própria mãe, eu estava conversando com ela sobre isso. Ela tem um traço, meu irmão caçula. Por exemplo, se você pedir uma água, meu irmão, ele faz assim, ah, você quer água? Peraí, ele vai na cozinha. Ele demora 10 minutos, ele volta com suco pra você. Então, assim, são questões, são quando traz alguma coisa. Então, assim, são pontos. Aí você me pergunta, poxa, mas tanta gente faz isso? Mas o TDAH faz com frequência. É diferente de quem faz de vez em quando. E eu queria até falar sobre o mês. A gente está no mês agora de, o setembro é o mês do... Setembro amarelo. Setembro amarelo, sobre o suicídio. O TDAH passa por tanto julgamento e tanto descrédito, que tem muita gente que entra na depressão que acaba passando por esse processo de suicídio. Fica tão grave. É uma coisa tão... Ele vai se isolando, né? Porque as pessoas começam a cobrar muito da pessoa que tem TDAH. Parar projetos ou não conseguir seguir adiante ou não ter força, não ter força para a ação. Então, ele vai sendo, a pessoa vai sendo desmerecida. Eu estou falando de forma leiga, porque vocês são profissionais, vocês vão... De forma como a vítima é ótima, mas a paciente, no caso. Chega um ponto que você se sente tão para baixo, tipo, você não consegue dar um resultado, né? No caso, você consegue enxergar quando você é diagnosticado. Quando você enxerga, você começa a tentar. Alimentação, por exemplo, exercício físico, a gente começa a buscar alternativas, né? Mas é complicado. E aí, aproveitando esse mês agora, é bom procurar saber. A família procurar saber, a família passar a entender e procurar também participar, de se entender por que isso acontece. Independente de idade, gente. Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser... Enfim, se a pessoa tem isso já há muitos anos, há muito tempo, poxa, algo acontece ali. Isso. Não é? Isso que o senhor está dizendo é muito importante. E eu estou tendendo, às vezes, a assumir um posicionamento que fica parecendo um posicionamento, assim, um pouco de advogada, né? E, obviamente, tanto por passar por um tanto de coisas nesse sentido, por ter TDAH, quanto, obviamente, por trabalhar com isso e, enfim, ajudar pessoas também que têm essas dificuldades. E isso é muito importante porque quando a gente tem, por exemplo, pensado, agora tudo é TDAH. Tudo para você agora é o TDAH. Tudo você justifica pelo TDAH. Agora há uma febre de TDAH. Agora todo mundo tem TDAH. Esse questionamento em relação aos diagnósticos psiquiátricos, na verdade, ele acompanha a psiquiatria desde sempre, né? Então, assim, os transtornos, eles tendem a ser, digamos assim, visto pelos outros como uma justificativa para aquela dificuldade que a pessoa tem. Por quê? De todos os órgãos a gente pode padecer. Mas o cérebro, né? Assim, se ele tiver alguma questãozinha ali, a gente não sabe muito sobre o cérebro. O cérebro demorou a ser explorado, a ser estudado. E, além de uma série de outras razões históricas também que envolvem, de fato, um preconceito e uma dificuldade da gente poder acessar isso enquanto conhecimento e levar isso a sério. E por que que eu, né, tô falando até, deixa eu arrumar mais firme sobre isso aqui agora. Porque outros transtornos, eles têm sido levados a sério. E isso significa que a gente tem pessoas que têm mais tratamentos, que têm mais acesso a tratamentos e que vão ter, por exemplo, um risco menor de um adoecimento grave que envolve, inclusive, um risco de morte, como que o Soraya tava falando agora há pouco. Quando a gente pensa, por exemplo, ah, agora tudo é TDAH, agora é uma febre de TDAH e a gente coloca isso num lugar comum de não reconhecimento daquilo porque aquilo não é tão visível assim, ah, mas pra mim é só pegar e fazer. É só pegar e fazer porque aconteceu um negocinho no cérebro que foi possível pegar e fazer. O que não significa que naquele outro cérebro vai ser possível que esse negocinho aconteça dessa mesma forma que a pessoa pega e faça. porque pra gente se movimentar, pra gente pensar, pra gente fazer qualquer coisa, existe uma operação acontecendo no cérebro. E os cérebros, eles não são todos iguais. Eles não funcionam todos da mesma forma. E a falta da dopamina, então isso é complicado, é uma baixa, grande, e aí, enfim. Gente, o disléxico, por exemplo, quando vai fazer o Enem, ele tem algumas leis que protegem eles. TDAH também. É isso que eu queria perguntar, porque muita gente, eu fui professor durante, eu não sabia. Sabia que o disléxico podia ir até pra outra sala. TDAH também. Eu tenho uma porrada de aluno que acaba se prejudicando por não saber desse jeito. Se ele for, ele ainda é o psiquiatra dele, ele tem direito, do mesmo jeito que a pessoa que tem deficiência visual tem direito a fazer a prova por computador, quem tem TDAH, e eles mandam, é informatizado, manda para o central do Enem, ele faz vestibular tudo. É, tem lei. Hoje é reconhecido. Porque o que Rafa e Soraya estão dizendo, eu vou colocar de uma forma prática para aqui. Se você tem uma amiga que teve câncer e passou seis meses afastada do trabalho, quando você encontra ela, ela afastada de licença, andando no shopping, você vai dizer, oh, que bom, você já está saindo, você está... Você fica contente de ver. Sim. Se uma pessoa estiver afastada seis meses por um diagnóstico psiquiátrico e encontrada no shopping, hum, aplicou um bombril, hein? Como aplicou um bombril? Isso era uma expressão antiga quando o shopping, quando o polo abriu, o bombril não tinha mil e uma utilidade. Sim. Então o atestado médico tinha mil e uma utilidade. Você foi falar que você era também do milênio, do século passado, e agora você não está acompanhando. Não, não. Ele, 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 eu posso considerar uma pessoa jovem. Ah, obrigado. Vamos dar, vamos dar esse desculpa, né? A gente, a gente, eu entendi o que você falou, existe o estigma. Isso é genérico, por quê? Por um, hum, hum, inclusive por isso, inclusive por isso que Rafa murmurou aqui. É, exatamente, você está coberta de razão. Eu diria que eu assino embaixo o que você acabou de murmurar. Com certeza. E antes, e enquanto Rafa termina o delicioso sanduíche dela do Djalmar, eu queria... Gostaram? Gostaram? Rapaz, demais. Está recente esse negócio aqui, eu já estou pensando. Uma delícia. Comprar mais para quando chegar em casa. Boa. E ainda tem o pastelzinho de Belém, o pastelzinho de nada deles, que é fantástico. É, 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 verdade. Na próxima que vocês verem aqui vai ter pastel de nada. Roubar. Minha gente, vamos para as interações que o povo está reclamando. Desculpe, Cabas, Cabas levantou para fazer alguma coisa. Mas é porque o pessoal está reclamando, viu? Que a gente não está lendo as perguntas. Vamos lá. A gente são eles. É, ou é o povo do TDAH aqui que não deixa. Leonardo Gomes, psicanálise ajuda no TDAH? Não. Eita. Eu posso fazer uma observação? Vou dizer, pura e simples, não. Então, mas calma, justifique a sua resposta. Não é só psicanálise. Não, você tem vários níveis de tratamento. O TDAH precisa de um tratamento, vamos dizer assim, mais... Diretivo. Mais psicoeducativo. É. Ah, entendi. Agora, as consequências do TDAH, eles admitem e precisam de abordagem psicoterapia. Seja psicanálise ou qualquer outra. Por quê? Porque uma coisa é você pegar uma criança com 10 anos. As sequelas são poucas. Ela tem as dificuldades que ela tem, ainda não deixaram rastro. Outra coisa, você pega um adolescente de 17, 18 anos. Entendi. Já deixou rastro. Entendi. Outra coisa, você pega um adulto de 25, 27 anos. Então, especificamente para o TDAH, a psicoterapia não é funcional. Tem que ser dirigido, tem que ser comportamental. A pessoa precisa aprender a lidar. Agora, segundo plano. A pessoa que tem TDAH tem uma porrada de problema gerado pelo TDAH ou qualquer outra coisa. Então, todas as formas de psicoterapia são úteis. Não importa o tipo de psicoterapia. Na realidade, a gente sabe que quem funciona é o psicoterapeuta. A forma da psicoterapia apenas une as duas partes. E o terapeutizado também, né? Não, une as duas partes. Certo. Então, eu, por exemplo, por razões de TDAH, eu não faria psicanálise, nem como profissional ou não. Porque eu não conseguiria ficar sentado muito tempo, por exemplo. Mas, voltando à pergunta que foi feita pelo Leonardo ali. Ele precisa do diagnóstico, precisa do acompanhamento dirigido a TDAH, porque ele é pontual, ele é focado nisso. A gente desenvolve estratégias mais adaptativas para a pessoa poder... Então, é comportamental você compreender como tintim por tintim. E, a partir daí, encontrar as regiões onde você pode atuar melhor. O que você quer dizer, na verdade, só para traduzir para a galera que está assistindo, quando você fala comportamental, são terapias, psicoterapias que são menos silenciosas, digamos assim. Porque a psicanálise, ela é muito assim, um psicanalista, ele ouve, você ouve, 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 pouco interfere. Seria isso? Exatamente. É pouco diretivo, usando a expressão que ela disse assim. Pronto. É só para traduzir o que seria diretivo. Eu vou traduzir de outra forma. Para você lidar com TDAH, por exemplo, existe uma palavra que foi usada, que é psicoeducação. Significa simplesmente você compreender o que você tem. Isso serve para oncoeducação. Quem tem câncer precisa compreender o câncer. Qualquer pessoa que tem uma doença, o primeiro passo é compreendê-la. Senão ele não vai ser aliado do tratamento. Ele vai estar sujeito ao tratamento. No caso do TDAH, as terapias que são dirigidas ao TDAH, elas visam o sintoma, não é a história da pessoa. Entendi, entendi. Eles visam como é que eu pego uma coisa que existe, que ele tem uma dificuldade, um monte de dificuldades. Como é que eu ajusto isso de uma forma além do remédio? Entendi, entendi. Além do remédio. Agora, a pergunta é, depois disso feito, eu continuo com um bocado de problema. Eu me sinto fracassado, eu não me sinto incapaz. Eu não consigo acender ao nível da minha competência. Eu não consigo atingir o que meu potencial diz. Eu sou visto como coitado. Estuda tanto, mas não consegue. Entendi. No caso do desatento. Ou esse cara aí, pô, é uma porra louca. Exatamente. Não foca em nada. Não foca em nada. Agora, se você faz o tratamento e vai ser gamer, vai ser esportista de esporte radical, porque se é um tratamento, ele pode se dirigir a uma outra coisa que seja, que infelizmente não é raro no TDAH, como ele necessita de estímulo contínuo. Soraya falou a respeito de relacionamentos amorosos. É aquela pessoa que é chamada de fogo de palha. Está apaixonado três meses, depois... Exatamente. Não aguenta essa pessoa. Gente do céu, a gente conhece tantos casos assim. Gente, você... Talvez não seja fogo de palha. Talvez esse negócio que você tenha esse fulgor por uma pessoa que daqui a pouco... Ah, já não gosto mais tanto assim e cai fora. Talvez tenha uma explicação. Então, é por isso que eu disse que o diagnóstico não é só o teu nome. É compreender por que que acontece. Porque isso também é um sofrimento pra pessoa. Com certeza. Com certeza. Não é safadeza. Com certeza, porque às vezes é um relacionamento de valor. Não é o cara que apronta e dá a migué. Não é isso, não. É o cara que simplesmente ele vai parar no terapeuta, ou no psiquiatra, ou na psicóloga, ele vai parar com a queixa e diz, porra, bicho, eu era apaixonado. O que está acontecendo comigo? O meu amigo não aguenta essa mulher de junto de mim. É, mas também não pode ser aquele cara que fica traindo a mulher e aí diz assim, ah, não, porque eu tenho TDAH. Não, aí... Não. Aí já entra, né? Por exemplo, TDAH, como é um diagnóstico que, para as pessoas, dá a impressão de ser, sabe, o maluco beleza? Ah, é. Então, ele vira um álibi social pra uma porrada de coisa. Entendi, entendi. Eu estou dizendo, é pra pessoa que efetivamente tem. Ela sofre pra caramba com isso, porque ela não consegue compreender, porque ela quer uma coisa e não consegue manter. É. Entendi. Porque você pergunta a um adolescente que tem a TDAH, a primeira pergunta que eu faço é, você gosta de arte marcial? Eu gosto. Quantos kimonos você tem? Aí a mãe sempre vai rir. Ah, doutor, ele já fez Aikido, Hapkido, Krav Maga, capoeira, boxe, ele faz cinco, seis meses, depois não aguenta mais, pesca, ele vai fazendo coisa. Vai fazendo coisa, caindo de um ou outro, várias paixões. É, eu vou dar o meu exemplo. Isso, e essa palavra é importante. É. Porque na psicopatologia antiga, paixão era exatamente um evento que tem uma intensidade imensa, mas de duração curta. O TDAH, ele é movido por essas... Por paixões. Por paixões. Agora veja o sofrimento. E fica lírico, né? O Tom falou. É, porque acaba que a gente vive... Eu, na verdade, eu me casei três vezes. Foi até pouco. Três vezes. Então, assim, hoje, imagina. Casou. Eu casei. Verdade, é. É. E aí eu entrava num casamento, como eu falei, né, no começo. E, enfim, a tolerância zero... Ops, casei. Casei. Ops, quando eu vi, tava casada. É, já tava casada. Com dois meses, três meses, enfim, casei grávida, a primeira vez, só você vai fazendo. Tom tá. Tom se comporte. Ô, Tom. Gente, Tom quase cuspiu o vinho todo do Winehouse. Meu Deus. Maravilhoso. Mas chega a ser uma coisa. Mas chega a ser uma coisa. E você ouve, aí você ouve a sua mãe falar assim, minha filha, você... Como assim? Aí você vê aquela cobrança e fala assim, mas mãe, me apaixonei, mas desapaixonei, não tive tolerância, enfim. E aí quando você descobre, gente, é uma vergonha, porque eu tive um filho de um pai e Pedro do segundo marido. E fica aquela coisa, aquela crença de que você é uma pessoa irresponsável, de que você é uma pessoa louca, como ele fala. E aí muito, no caso, por você ser mulher também, né? Por ser mulher também. Aí você passa por isso. Sem dúvida. E é uma vergonha. Aí você fica assim, eu ainda hoje carrego isso, sabe? Assim, então a gente quer refazer a vida e as pessoas ficam te olhando dessa forma, né? Então, é muito complicado. Inclusive, assim, isso que você tá trazendo é um relato que frequentemente a gente ouve na psicoterapia, por exemplo, do paciente, da paciente que tá. Eu não quero abrir mão dessa relação. Eu não sei, a pessoa é, entre aspas, perfeita, ela é o que eu sempre quis, mas eu simplesmente não consigo me manter interessada. Eu não consigo, tá difícil, eu não sinto nada, mas ao mesmo tempo eu não sei o que acontece, eu não quero sair disso aqui porque é uma relação de valor e às vezes é de fato, né? O Fábio Júnior, por exemplo, teve vários casamentos e uma vez o Beto Barbosa, dando entrevista no quinto casamento dele, aí a mulher falou, pô, mas já tá no quinto. Ele, não, que bobagem, eu quero casar cinco vezes, seis, sete. Eu falei, pô, eu ia casar e eu tava pensando nos futuros. Eu falei, caramba. Ô, Billy, dizem que a partir do primeiro casamento, os outros é a vitória da esperança sobre a experiência, né? Mas esse é um risco da gente começar a avaliar e diagnosticar fora de um contexto diagnosticável, vamos dizer assim. Perfeito. Como o Billy falou agora, se ele teve vários caminhos, deve ser, não sei. Não, não, não necessariamente. Mas as pessoas, e isso daí é importante porque quem sofre mais com o fogo de palha é exatamente o desatento, que pertence mais ao sexo feminino. E o desatento, ele carrega uma pecha muito maior do que o hiperativo. O hiperativo é o que eu disse, é aquele amigo seu que você tá, você tem um amigo que assim. Todo mundo tem. Que tem sempre um adjetivo que qualifica ele. Normalmente são pessoas magnéticas, né? São pessoas assim que chamam... Cara, é gente boa. É, gente boa demais. O que tá na mesa, o que tá mais chamando atenção é esse. Mas o bicho é doido demais, pô. É sempre assim quem diz, né? Esse bicho é doido, porque fulano, então, porra, bicho, aquele cara, aquele cara, bicho é doido, enfescada, maluquice, como é que aquele cara faz? Tem uma certa aura para o homem, o hiperativo, tem uma aura assim de... Aliás, é uma das coisas que mais me irrita, é a pessoa chamar a aura de áurea. Áurea. Vamos lembrar que a lei áurea é uma coisa, né? Áurea vem de ouro. Vem de ouro. Rapaz, eu tô falando isso, eu disse essa besteira agora pra poder justificar, porque é difícil morder minha língua quando eu escuto um erro. Então, quando a pessoa diz, é porque minha áurea está brilhante, eu fico pensando, meu Deus do céu, e ele pagou a consulta e tem direito à áurea dele. Quem não pagou, não tem direito, não. Não tem. Quem pagou, tem. Tem uma outra coisa também, assim, no âmbito das relações que é frequente, a gente vê além do fogo de palha, é o dos amores impossíveis, né? Relações que são muito desafiadoras, elas tendem a motivar, elas tendem a fazer com que a pessoa, pelo desafio, permaneça motivada ao longo do tempo. E isso, com frequência, é problemático. Mas isso não é só para as pessoas que são motivadas pelo desafio? Tem gente que não é tão motivada pelo desafio, não. O que ela disse, no contrário, não é verdadeiro. Ela tá dizendo que pessoas que têm TDAH podem ser motivadas pelo desafio. Pelo desafio, é. Ela não diz que pessoas que são motivadas pelo desafio, todas elas têm TDAH. Entendi. Existe um percentual da população brasileira, por exemplo, que pode ter, ou sei lá, o IBGE tem essa divulgação de um percentual de 30%, 40% de pessoas? Não, não chega a isso, não. A média mundial é em torno de 5% para criança e 2% e pouco para adulto. 2% e pouco da população. Mas é pouco. É pouco para o que todo mundo tá dizendo que tem TDAH. Mas TDAH é um diagnóstico que é, ao mesmo tempo que você disse, ele é excessivamente diagnosticado e pouquíssimamente diagnosticado. Exato. Entendi. Ele é os dois extremos. Entendi. Mas tem outra coisa também. Eu sou bem duvidosa, sabe? Desses números que a gente tem de fato. porque a gente tá falando, inclusive, de algo que os profissionais estão sendo capacitados há pouco tempo para identificar também. Então, essa estatística vem de onde foi feita, como, em qual país, né? Então, obviamente que a gente tem aí, a gente tem dados importantes, não tô questionando de fato os dados que a gente tem. Enfim, em outros países as coisas são diferentes também. Mas a gente tá falando de profissionais que recentemente estão, de fato, sendo capacitados para poder perceber, para poder, de fato, identificar e fazer um diagnóstico correto. Sim, com certeza tem muito diagnóstico incorreto também, tem muito diagnóstico errado, tem muito autodiagnóstico também. Mas a gente tá falando de algo que, em termos de medicina, se a gente for fazer uma comparação mais ampla, a gente estuda isso há menos tempo do que um tanto de outras coisas, do que um tanto de outras, de outros transtornos, de outras doenças, enfim. Então, acho que essas estatísticas, elas são bem complicadas. E um outro aspecto também que eu penso sobre isso, né? Dessa questão da gente ter esse susto em relação à quantidade de diagnósticos de TDAH e do quanto a gente fala sobre isso, que isso ainda tá muito também dentro do estigma da psiquiatria em geral, porque a gente não fica assustado com o diagnóstico de diabetes, de pressão alta, sabe? Então... Obesidade. É. É verdade. Por exemplo, dentro de uma sala de aula, né? Eu sei até que os psicólogos se irritam com esse diagnóstico escolar. Que 5% da sala são de CDFs, meninos que estudam e tal, tiram notas super altas, e a maioria são meninos que sempre tiram notas baixas, recuperação, aquela coisa toda. O que é que vocês acham disso daí, por exemplo? Tem alguma coisa a ver com o TDAH, por exemplo? Não. Tem média. Você vai ter o CDF, aquele que é realmente o cu de ferro. Fala CDF como se a gente não devesse falar o que é que se refere. Se eu estivesse em Portugal, aqui a gente usa bunda. Em Portugal, você usaria um cu, não é melhor. Usaria o cu, quer dizer, na palavra. A palavra. Só para ser claro. Sim. Que lá em Portugal a palavra é tomar uma injeção na bunda, a gente usa aquilo, é pica no cu. Exatamente. Então pronto. Então a gente tem que... E isso no TDAH é importante. Porque para você diagnosticar a TDAH é muito importante que esteja em múltiplos contextos. Porque pode ser situacional. Essa questão pode ser do professor. Como o professor do Fundamental 1 é o mesmo, então se ele for um bom professor, ele tem de uma adesão maior da turma. Se ele for um professor chato, ele vai ter uma madesão da turma. Então vai ser flutuante. Essa criança precisa estar aqui no prédio dele, os amigos reconheçam como tal, a mãe reconheça. Então precisa que múltiplas pessoas... Por isso que o diagnóstico não é tão simples assim. Você precisa de ter... E pessoas que não estão treinadas para isso. É opinião que você precisa ajustar para colocar nessa faixa média. Não é o óbvio. Não é aquela criança que para ir para o consultório médico, a mãe tem que estrangular, botar uma gravata nele para ele ficar quieto. A criança que é hiperatividade chega a esse ponto. No meu tempo de escola, as crianças eram expulsas. Hoje não se expulsa a criança. Mas era óbvio que tinham crianças que rodavam por todos os colégios de Salvador. Sempre falam. E aquele questionário? Não, mas eu não rodei, na verdade eu não rodei. Porque assim, eu rodei porque eu estava no Colégio São Paulo, aí me botaram no Anchieta para o vestibular, que tinha uma cultura de no segundo grau vai para o Anchieta para o vestibular. Aí no Anchieta eu fui expulso. Eu vou me contando isso. Porque eu não tinha... Não tinha suas histórias ótimas. É. Perdi dois anos, foi repetente dois anos. Tem muito colégio, por exemplo, que quando ele começa a perder... Por exemplo, Lute. Lute, o cantor, né? Ele é um cara inteligentíssimo. Você nota, o cara lê bastante, inteligente, compõe hoje em dia. Mas ele foi, tipo assim, deram para ele o material dele aqui, ele não vai para lugar nenhum, ele vai ficar perdendo dinheiro direto. Então, entregaram o material para ele e disseram, vamos passar aqui ele, porque ele vai ficar perdendo de ano a ano. Praticamente foi expulso, mas só que foi no terceiro ano. Às vezes acontece, o colégio fala assim, ó, não vai passar. Eu já participei de milhares de conselhos de classe, certo? Que, ah, bicho, esse cara não vai, bro. Vamos passar esse cara, bro, porque ele vai ficar nessa. Ele não perturba ninguém, ele não grita, ele não isso. E tem uma coisa muito que eu super fui contra. Ah, o aluno Pedro, ele não está aí para nada. Aí, os outros colegas começam a dizer, ah, é isso aí. Aí começa todo mundo a olhar para Pedro como se ele fosse um incompetente. Eu sempre achei isso muito errado. Sempre achei muito errado. E eu escrevi, eu falei, não, esse cara eu vou segurar, porque eu vou ser brother dele, entre aspas. Vou segurar a onda dele, que na minha aula ele é completamente diferente. Massa. O que você, o Billy está dizendo, olha quantas coisas o Billy falou de importante. O problema é ele disse assim, Luth, o cantor, ele é inteligentíssimo. Ele colocou como ressalva. Porra, gente, inteligência não tem nada a ver com TDAH. Não, é verdade. Você pode ter TDAH. O que eu vou dizer, novamente, é uma coisa bem estereotipada. Vai do burro ao genial. Entendi. Não tem nada a ver essencialmente. Só que você, Fernando Pessoa, tinha uma frase dele que ele disse que é gênios para si mesmo. Então, para você ser gênio, você precisa também operacionalizar esse gênio. Então, o TDAH atrapalha a operacionalização. O que o TDAH profundamente atrapalha é a operacionalização. É você tornar efetivo o seu conhecimento. São funções executivas, não é, Don? O que eu digo é que os colégios, eles acabam expulsando o aluno porque acreditam que ele não tem o... Essa é outra coisa importante, Billy. O que você descreveu, provavelmente, é de uma criança desatenta. Ele não atrapalha ninguém. Ele apenas não acompanha. O hiperativo, como ele dá problema, bota bomba no banheiro, sobe na mangueira, não consegue descer, o bombeiro tem que trazer, bota a taxinha na coelha, bota cordão cheiroso. Vocês conhecem o cordão cheiroso? Conhece o cordão cheiroso, né? Gente, eu não vou ensinar como fazer, mas já foi muito usado em escola antigamente. Horrível aquilo, gente. O cordão cheiroso. Eu nunca usei cordão cheiroso, apesar de sentar no fundo, eu jamais... Então, essa questão do fundão, o fundão para a criança que é desatenta é terrível. Ela ficar na frente incomoda a professora, porque dá mais trabalho. Ela precisa tornar ela atenta. Mas se ela vai para o fundo, você vai reforçar essa desatenção dela e vai desligar. As pessoas estão lá conversando. O fundão sempre foi de conversa. Então, quando você fala o hiperativo, ele vai ser punido pelo comportamento, mas também, muitas vezes, valorizado pelo comportamento. O desatento é... Vocês não viram a expressão dele? Ô, gente. Isso é pena. Eu vou dizer uma coisa de uma forma muito pouco psiquiátrica. Pena é o sentimento mais merda que pode se ter por uma pessoa. Horrível. Se pode existir uma coisa destrutiva, é você ter pena de seu filho, pena de seu amigo, pena de alguém. Isso é destrutivo. Você olhar para a pessoa com aquela cara assim, Gente, vocês não estão vendo a minha cara? Eu vou fazer aqui. Tipo assim... A professora de Odeio Cris, por exemplo, que ela tinha aquela coisa assim, eles não deveriam fazer isso com você. E o Cris ficava super chateado, porque ele não consegue se expressar. Aliás, eu sempre fui contra a muita coisa. Por isso que eu parei de dar aula. Eu sempre fui contra a um milhão de coisas. Por exemplo, a redação tem que ser escrita. Aí você bota grandes artistas plásticos da história que eram disléxicos. Ou seja, era melhor ele pintar. Já houve um diretor do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, que era disléxico. E toda a vida escola dele foi com audiobook. O próprio Einstein. Audiobook. Audiobook. Edson era. Thomas Alva Edson era. A questão de adequar um instrumento para a criança. E isso tem uma questão do contexto. A criança, obviamente, com TDAH, ou obviamente com qualquer diagnóstico, o contexto conta pouco. Ele vai aparecer em qualquer contexto. Mas quem não tem tanto, o contexto é diferencial. Aí as pessoas dizem. É uma questão de educação. Não. É uma questão, talvez, de aparecer mais ou menos. Então, provavelmente, num colégio mais cobrador, que tem prova todo sábado, não vou repetir o nome, mas um colégio cobrador, prova todo sábado, que puxa muito, a pessoa que está mediano vai sofrer mais, vai ser mais visível a dificuldade dela. Isso, isso. Numa escola que seja mais... Tranquila. Que seja menos cobradora, que tem uma filosofia mais construtivista, vai aparecer menos aquela pessoa. Ela só vai se dar conta da dificuldade quando ela for para o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho é competitivo. Ela vai exigir coisas que a pessoa normalmente não tem. Que é o que Soraya se refere de funções executivas. É o que é a capacidade simplesmente de você organizar seu tempo em função da necessidade. Sim. Você tem dez coisas para fazer. O que é mais importante? É o que é mais interessante ou o que é mais necessário? Uma pessoa de TDAH não consegue. E terminar embolando o campo, deixando para lá a conta de pagar. Hoje em dia... Por que a internet facilitou? Porque quando o banco fechava quatro horas, o cara se lascou. Hoje você pode pagar até mais tarde. Você supre isso. Agora que quer, né? Pois é. Agora, vamos para a interação, meu bom amigo? Porque tem mais perguntas aí e a gente tem que prestigiar a galera que está aqui fazendo perguntas. E um dia voltar para casa, né? Está vendo aí direto, Cabas? Eu estou tranquila com o... Eu também, tanto que eu falei um dia, né? O sanduba e o vinho aqui. E o papo, eu vou... Ah, graças a Deus. Falando de Renato Russo, não é de volta. Temos aí, Mr. Cabas? Vamos lá, Sérgio Castro. Para que serve esse remédio? Para que serve esse remédio oxalato de... E se... Esse talopran. Esse talopran 10 miligramas. Eu estou tomando agora, inclusive. Na primeira vez que eu fui no neuro... No meio já está 20 gramas. Ele me rece... Volta aí. Eu já entendi. Mas só para todo mundo ver aqui. Ele me receitou esse remédio sem... Então. Sem me pedir nenhum exame. A caixa está fechada até hoje. Não tomei. Sérgio, você fez uma pergunta sensacional. Pelo que você não pensou que era a pergunta. Você disse assim, ele não me fez nenhum exame. Não existe exame para fazer. Você foi para o neuro. Não sei qual foi a sua queixa. Mas muitas vezes as pessoas vão a neurologista pelo receio de ir ao psiquiatra. Porque é psiquiatra é coisa doida. Neuro, como é médico de nervos, como as pessoas chamam, dá a impressão de que não está sendo tão agressivo assim. Então eu não sei o menor de porquê que você foi para lá. Mas se você fosse para um psiquiatra, ele não pediria nenhum exame para você. Não existe nenhum exame de sangue. Aliás, vou fazer uma abertura aqui. Fazer exame de dosagem de serotonina, que muita gente pede, isso não tem o menor sentido em psiquiatria. Menor sentido. Por quê? Porque a serotonina circulante não tem a ver com a serotonina cerebral. A gente tem uma coisa chamada barreira hematocefálica, que impede que as coisas de fora entrem no cérebro. É a serotonina dentro do cérebro que tem alguma importância. A de fora não. Então dosagem de serotonina externa serve para problemas de serotonina externos. Tipo o quê? Não vou dizer o nome do diagnóstico, mas a serotonina é secretada no intestino também. E tem problemas que podem fazer secreção a mais de serotonina, que dão problemas físicos. Mas nada tem a ver, rigorosamente nada, com o que está no cérebro. Porque se a serotonina está baixa e se é depressão. Não. Vou dizer de uma forma bem clara para ficar clara. Não existe nenhum, zero, exame que diagnostique zorra nenhuma em psiquiatria, para ser bem mais claro. Perfeito. Então, se você fosse um psiquiatra, não sei qual seria a queixa, mas não haveria exame. Esse taloprão é uma medicação que tem uma dupla função. Para a depressão, ela funciona como antidepressivo e para os quadros de ansiedade mantidos, crônicos, aliás, fazer uma parência aqui, crônico não significa grave não, significa só duradouro. Então, TDAH é um transtorno que desde o momento que você diagnostica, você não espera que ele se cure. Diabetes, a partir do momento que você diagnostica, que você não espera que ele se cure. Hepatite A, você espera que ao fim de 30, 45 dias a pessoa esteja bem. Então, é uma doença aguda. Então, esse taloprão é um transtorno, é uma medicação que é usada para quase de depressão e ansiedade. E ou ansiedade. Mas essa questão que você perguntou, que eu aproveito para voltar a dizer, não, para TDAH, para qualquer coisa, você ter entrevista clínica é o básico. Observação clínica. O braço armado, que são as perguntas, que são os questionários que você pode fazer, que são formas de você armar o diagnóstico. Mas, fundamentalmente, é a avaliação do clínico, do profissional. Não tem um questionário de 50? Me fizeram esse questionário. A gente tem questionários, escalas, mas eles são sugestivos, eles não são conclusivos, por exemplo. Eles fazem parte, é uma ferramenta para nos dar alguma informação, para a gente construir um raciocínio sobre o caso como um todo. É, eu passei por dois médicos. O primeiro, a primeira médica me passou, ela olhou para mim, com 15 minutos ou menos, ela olhou para mim e falou assim, 70DH, nome Bupropiona. Ai, eu... Rápida ela. Ela é uma... Na verdade, ela é professora da UFBA, uma senhora. E eu falei, não, é... Se você continuar, você vai dar o... Só falta um CPS. Não, ela já está aposentada, não sei nem o nome dela. Mas, ai meu Deus do céu, só piora. Ai, meu Deus. É o TDAH, gente. Morde o diabo dessa língua logo. Desculpa. Meu Deus, revelou. Revelei. Não, mas então, ela estava certa, porque... Ai, eu fiquei invocada. Falei, gente, será que é isso mesmo que eu tenho? Porque eu sou meio hipocondríaca. Quem foi que falou em hipocondria aqui? Eu sou hipocondríaca. Ah, pronto. Pedro, fala. Enfim. Ai, eu procurei outro profissional. Afirmou, botou questionário. Foi mais de uma hora de consulta. E ai, foi confirmado. E ai... Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, que não é brincadeira, é verdade. Tem um livro de psiquiatria, foi editado há muito tempo, que o livro em si não é grande coisa, não. Mas a introdução dele, que o autor faz, é muito interessante. Ele diz que o diagnóstico em psiquiatria é feito nos primeiros cinco minutos. Os outros 50 são para a pessoa racionalizar o que ele já diagnosticou. Em parêntese, há situações que são muito características, e soa para a gente como sendo diagnóstico. As situações cinzentas é que são mais complicadas. Então, é possível que a pessoa dê de cara e diga, pô, provavelmente você tem. Eu só não diria assim, de uma forma taxativa. Você tem. Voltando para a questão. A bupropiona, tecnicamente falando, as substâncias que se usam, eles têm a mesma propriedade. A bupropiona é um antidepressivo. Mas ele tem a mesma propriedade da ritalina, por exemplo. Só que ele é um pouco mais leve. Então, ele não é a primeira indicação. Ele é, talvez, terceira, segunda ou terceira indicação. Ou para as pessoas que não têm possibilidade de usar. Mas, essa coisa de precisar necessariamente do questionário, muitas vezes não é necessário. Se você... normalmente o psiquiatra, ele se dedica muito à entrevista clínica. Se a entrevista clínica é bem feita, ele burla, muitas vezes, uma coisa que acontece muito e nessa época começa a acontecer das pessoas pegarem a listagem de sintomas e buscarem o psiquiatra para justificar uma receita para usar na prova do ENEM, no concurso, o que for. Então, já chega com a história pronta. Entendi. Então, quando você faz isso, quando você começa a fazer perguntas, a pessoa já tem a resposta pronta. Vai ser muito frequente ou frequente ou muito frequente. Pronto. Vai sair com o diagnóstico. Se você põe a pessoa para conversar, a pessoa diz, calma, conte sua história. Quando a pessoa começa a contar a história, tem fatos da vida, porque não é pontual, não é aquele recorte, que a pessoa contando não tem como ele inventar a coisa, uma história de vida. Então, quando ela fala da forma com que ela se relacionava, quando, talvez, usando só como exemplo que você falou, o que aconteceu na escola, quando a pessoa conta a história, ela baixa a guarda. Ela sai daquela coisa que ela vê, e vê muito. Como nós prescrevemos, o psicólogo não prescreve, então as pessoas já contam, já vem armado com a história. Muitas vezes, vem para concurso, é muito frequente isso. a pessoa chegar e dizer, eu vim aqui porque eu acho que eu tenho um TDAH, porque eu tenho isso, e conta a história aprendida. Entendi. Mas se eu interrompo ele, peço para ele contar a história dele desde o começo, as coisas mudam de figura. Mas é possível, sim, que na apresentação, aquilo que a gente chamaria de um cheiro de diagnóstico, a pessoa tenha a sensação de que o diagnóstico, aí você vai buscar comprovação. E muitas vezes acontece. Mas, teve uma outra pergunta do TDAH, passou batido. Na verdade, foi só uma afirmação, dizendo que recebeu com 42 anos. Eu tenho TDAH, descobriu com 42 anos. É, foi basicamente... Rancho Catarina. Deixa eu fazer uma perguntinha. Por exemplo, eu estou com crise de ansiedade, por motivos positivos, certo? Por causa do BahiaCast, eu larguei a escola, estou muito feliz com o que está acontecendo. É a mesma coisa de eu falar para o pessoal, você vai ganhar 5 milhões daqui a 45 dias. Aí você fala, pô, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Será que eu vou receber? Aí você começa a pensar um monte de coisa. Você está para receber essa grana? Hein? Você está para receber? Se eu tiver o sequestro, eu vou perder, lembra? Então... É uma piada interna. Eu estou nessa aí, viu? É, tem interesse nessa missão. O que é? No quê? Está para receber esse dinheiro também? É. Não, no sequestro. Ah, tá. E meu sócio, o Cabas, por exemplo, ele já está há 7 anos. Esperando 5 milhões. Não, ele faz psiquiatra e psicólogo. A gente não vai conseguir pensar em outra coisa agora. Exatamente. Ele já faz psiquiatra e psicólogo. Toma remédio, um ano, para, tudo volta e tal. O meu maior medo, eu já comecei tem dois ou três meses, meu maior medo justamente é de não parar a questão do remédio. O próprio Pedro falou que sentiu uma fobia para não parar. Você usa óculos há quanto tempo? Rapaz, era para usar há mais de 10 anos, mas usam, vestiram, pá... A maioria dos tratamentos psiquiátricos... Você não vê um diabético fazer essa pergunta, vê? Não. Você usa remédio para hipertensão? Você usa? Não, ainda não. Ainda não. Mas vai usar. Está na curva da estrada. Ninguém faz essa questão. Mas em psiquiatria, sistematicamente... Sabe qual é a maior razão para as pessoas interromperem o remédio? Sim. É saber que deu certo. É se sentir bem. Porra, eu fiquei bem, então quer dizer que eu preciso? É uma merda. Psiquiatria é uma especialidade que é complicada por isso. Porque o diagnóstico psiquiátrico é desqualificante. Com frequência, as médicas são neuroprotetoras. É o único diagnóstico em medicina que você xinga. Todos os diagnósticos psiquiátricos são xingamentos. Idiota. Imbécil. Desatento. Retardado. Impulsivo. Tinha uma professora que era histérica. Sabia o que ela queria. Neurótico. Demente. Então, repare. Como é que uma pessoa quer usar uma medicação que vai desqualificá-lo? Não usa. Aí, repare o que ele disse. Ele usa, para. Usa, para. Como é que você quebra um arame? Como é que você quebra um arame e acaba assim? Não é só dobrando assim, né? Toda vez que você tem um transtorno psiquiátrico que você usa e para, você tende a piorá-lo. Entendi. Agora, por outro lado, eu já tomei remédio antidepressivo. Eu tive dois episódios de depressão severas. Um, inclusive, com inapetência que me levou a 44 quilos. E tomei remédio. Tinha um medo tenebroso de tomar o remédio e ficar refém. Esse medo que Cabas fala, que Billy fala, meu Deus, eu vou tomar remédio o resto da vida. Pois é. Todo mundo, né? Tem esse medo. E me tratei e depois fiz o desmame e vivi. A primeira depressão que eu tive, eu tinha uns... Quanto tempo você usou? Ah, usei um ano. Pois é. Um ano. Você teve um bom psiquiatra. Uhum. O remédio psiquiátrico para a depressão ou para a ansiedade que eu mesmo, na maior parte das vezes, ele leva cerca de 30, 45 dias para começar a funcionar. ele só está estável em torno de 3 meses. Olha só, 3 meses para impregnar. Então, não impregnar para ser funcional. Para ser funcional. Deixa eu ser leigo. Não. Impregnar no corpo e fazer efeito. O paciente não tem a obrigação de saber, não. O paciente não tem a obrigação de saber, não. Quem tem a obrigação de informar é o médico. Isso. O paciente não tem a obrigação nenhuma. Então, quanto mais tempo, num primeiro episódio depressivo, a média é em torno de um ano. Por quê? Você vai encontrar pessoas que dizem, pode dizer, eu parei com 3 meses e nunca mais eu tive. Tá, a gente está falando de média. Ok. Quanto mais tempo você leva, a possibilidade recaída diminui. Mas, na primeira vez, você nunca mantém. Mas, vamos imaginar que a pessoa tem uma segunda vez com algum tempo, um ano depois. Já começa a se projetar e conversar com a pessoa se vale a pena manutenção. Porque o custo para a pessoa da depressão é muito alto. Não é só o custo do suicídio que nós estamos no mês do setembro amarelo ou não. É o custo funcional e existencial. Então, muitas vezes, a pessoa precisa, novamente, aquilo que eu falei, psicoeducação, você compreender o que você tem, que a doença, não adianta, você não vai mudar a expectativa das pessoas, você não muda o mundo, mas você pode mudar o seu próprio ponto de vista. Você não pode mudar o preconceito dos outros, mas pode mudar o seu. Sim, sim. Se a pessoa tem a segunda vez, já começa a se projetar do uso permanente da medicação. É como crise hipertensiva com o cardiologista. O cara tem um pico de hipertensão, ele vai olhar e observar. Ele não começa imediatamente a tratar. Mas se se repete, o risco é um AVC, um infarte. Compensa? Do ponto de vista de saúde física, ninguém acha que compense. Mas do ponto de vista do medo de ser dependente, aí a pessoa começa a fazer, eu posso usar o seu exemplo, que Cabas disse, comece e para. Se comece e para várias vezes, significa que talvez o ideal fosse manter. Entendi. E aí entra a questão da tolerabilidade. Quer dizer, se o preço que ele paga para manter o remédio em termos de efeito adverso, compensa. Porque tem preços que, por exemplo, abriu apetite. o cara ganha peso. Então, às vezes, não compensa. E tem outros que causam inapetência, não é? Causam inapetência e a maioria causa queda de libido. Então, muitas vezes, é aquela história, as três melhores coisas da vida. Dinheiro, saúde e bicho de pé, não é? Dinheiro de saúde, eu entendo, mas bicho de pé? O que é que a gente tem dinheiro de saúde se o bicho não ficar de pé? Então, muitas vezes, essa é uma das razões para a pessoa... Lembra do filme de John Nash? Como era o título do filme, Rafa? Sei lá. Sabe, sim. John Nash, aquele do teoria... Porra, já. Foi aquele Russell Crowe que fez, que era um professor, um físico que ganhou o Prêmio Nobel. Ah, sim, mente brilhante. Gente brilhante. Gente brilhante. Quando ele está sendo medicado, tem um momento que ele tenta suicídio porque ele tenta transar com a mulher e não consegue para dar a medicação que ele toma. Então, a queda de libido é um dos efeitos principais para a pessoa parar de tomar. Todos os remédios psiquiátricos não são na queda de libido? Não, não, não. Ou a anorgasmia? Geralmente, os que causam queda de libido causam anorgasmia. Pessoal... A anorgasmia é não conseguir chegar ao orgasmo. Vai, vai, vai e não chega. Vai, 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 e não chega. De jeito nenhum. Quando a gente pensa na disfunção sexual, a gente tem basicamente dois problemas, né? Primeiro, seria relacionado ao desejo sexual, interesse sexual, que a gente chama de libido. E o segundo seria o que a gente chama de resposta sexual. Então, o orgasmo, a ereção, a lubrificação, que seriam essa parte da resposta sexual de fato. E a gente pode ter comprometimentos, efeitos colaterais dessas duas formas. A anorgasmia. A anorgasmia. E o álcool também? Shakespeare dizia no Macbeth que o álcool excita o desejo e impede a realização. E acho que tem algo importante também no que vocês estão dizendo em relação ao uso da medicação. Só para completar, em parte não. Não, em passe, em passe. Ah, tá. Em passe. Eu entendi você falar em parte. Não, não, em passe. O que Tom está dizendo, né, também, assim, sobre a medicação, isso de fato do paciente começar e parar, é importante a gente entender também que esses sintomas, sintomas ansiosos, sintomas depressivos, eles são muito prejudiciais para o cérebro. Então, quando a gente está com uma medicação, por exemplo, essa medicação ela tende a ser neuroprotetora. E é extremamente importante que a gente, de fato, consiga proteger esse órgão para que a gente não fique tendo até um efeito de neurodegeneração, de deterioração. Agora, o que eu quis falar dos meus dois episódios que tiveram a diferença de dez anos de um para o outro e ambos graves, para mim, que sofreu uma disfunção no sentido de que eu, social, profissional, etc, tive que me afastar do trabalho, de minhas relações, e tratei pela segunda vez e também depois de um ano fiz o desmame e de lá para cá isso foi aos 30 anos eu estou com 45, nunca mais tive nenhum episódio ou apenas tristezas transitórias da vida como qualquer ser humano que está no planeta Terra. Então, assim, só para deixar claro para as pessoas que estão assistindo que às vezes você também ter uma depressão não é uma sentença de que você vai ser um depressivo para sempre, não é isso? É muito difícil um psiquiatra dizer para uma pessoa no primeiro a consulta que ele vai usar o paciente pergunta assim doutor, é para usar pelo resto da minha vida? Eu brinco dizendo mas nem você dura toda a vida quanto mais o remédio. Quanto mais o remédio. Você não dura toda a vida, todo até logo pode ser um adeus, então como é que a gente fica imaginando essas coisas. Mas o que está embutido nessa pergunta não é usar o remédio, é eu preciso ser paciente psiquiátrico? Perfeito. É eu que estou embutido. O remédio tem pouco a ver. É o que ele simboliza. Como assim? Não entendi. Imagina o seguinte, você tem uma empresa aqui, né? Imagine que você necessite uma consultoria. Aí chega o consultor, vai ficar um mês aqui, vendo como é que vocês funcionam e vai emitir um relatório. Aí ele vai dizer o fluxo de informação, caixa, tudo que vocês estão fazendo, você vai seguindo. Quando você chegar, por exemplo, para a Billy, que é o diretor, vai dizer, inclusive você como diretor, você está tomando decisões que não poderia tomar, o Billy vai dizer, peraí, bicho, vou investir toda a minha vida aqui, não venha se meter nisso aqui, não. Pode estar caricaturando, mas geralmente o consultor, quando vai dar palpite sobre o dono da empresa, ele é que se queima. Sobre a empresa, ele aceita. O médico é consultor da empresa corpo. Psiquiatra é consultor do dono. Então, quando eu digo algo para o corpo, a pessoa aceita, é meu corpo. Você usa o possessivo, né? Quem é o dono do corpo para usar meu? Depende de quem é o corpo. Quando você usa meu braço, quem é o dono? Você. Eu quem? Esse eu é o que vai para o psiquiatra. Por ser o eu que vai, eu vou dar palpite sobre o modo dele viver. Aí ele reage. Na nossa história, a gente só tende a se preocupar com o eu quando os outros tendem a se preocupar com o nosso eu, de fato. Então, quando o nosso self, quando nós começamos a ser uma questão para os outros, é quando a gente vai colocar, de fato, atenção nisso. É quando lá na nossa infância a gente vai começar a se perguntar que história é essa de eu, né? Que negócio é esse que esse pessoal chama de eu? Então, quando começa a haver algum apontamento, você é isso, você é aquilo, é quando a gente vai começar a fazer as nossas primeiras reflexões sobre o que sou eu. de fato. Que história é isso? O que a Rafa falou? Ela disse, você é isso, você é aquilo. É o que o psiquiatra diz. Você tem transtorno bipolar? Você não é, né? O verbo ser não se aplica em psiquiatria, embora as pessoas usem. Você tem transtorno bipolar? Eu estou dando opinião sobre o eu. Eu estou dizendo algo sobre ele. É isso que a pessoa não quer atrelar o resto da vida a ser vista assim. Por isso que é tão difícil a adesão à psiquiatria. Entendi. Entendi. É, minha gente, vocês diriam que a gente já está 2 horas e 12 minutos batendo um papo? 2 horas e 12? Olha atrás de você o relógio ali. Eu estava olhando ali. Gente, eu não tinha entendido. Olha o cronômetro aí. 2 horas e 12. e infelizmente eu vou ter que dar uma pausa na nossa conversa porque tem agora um outro podcast para começar aqui. Quem é que está vindo aí, gente? Desligou o microfone? Foi. Na verdade, é um assunto muito mais sério, né? Que é o Darino Senna falando dos 4x1 do Bahia em cima do Curitiba. então vai paralisar. O Bahia ganhou? 4x1 de virada. Antes de eu começar aqui estava 1x0. Para o Curitiba. Para o Curitiba. Botamos 4 aí. Até Gabriel porra. Fergou agora. Você também é tricolor? Eu sou Bahia não praticante, né? Bahia não praticante. Mas não sendo Vitória já é grande coisa. Já está bom, né? Eu tenho um paciente que se chama Vitória. Se eu posso se chamar de Vic? Triunfo. Chama ela de Triunfo. Eu chamo ela de Vic. Chama ela de Vic. Melhor. Mas por que? Porque Vitória não cabe aqui essa palavra de Vic. Questão de princípio, né? É, questão... Meu amigo. É o quê? Você é Vitória? Eu sou de Vitória. Ela é de Vitória. Ah, não. Aí tudo bem. É outra coisa. Mas tem outra questão aí. Não, tem outra questão. Eu sou Vitória. Só a última pergunta. Eu queria uma resposta rápida porque a gente está no limite do tempo. Mas Lilian que é uma moça de Belo Horizonte que segue a gente aqui todos os programas e ela tem nossa prioridade aqui. Ela botou aqui mas uma pessoa pode ter depressão e funcionar perfeitamente na vida sexual? Sim. Porra. Perfeitamente é... A gente precisa entender o que é perfeitamente. Não, mas como uma pessoa que não tem... Desempenho ou prazer? Na verdade, assim, ó. Uma pessoa ter depressão e funcionar perfeitamente na vida sexual. Então, a comparação que ela está fazendo aqui é com uma pessoa que não tem depressão. Certo? Por conta dos remédios provavelmente ela está perguntando também. Vamos ver. Com depressão a depressão ou pelo lado da tristeza ou pelo lado da dendonia tira a principal pro sexo deixar de ser um exercício de apoio de frente ao solo. Não é? Porque é assim, né? É que às vezes não é no solo. Sim, mas seja... Faça a analogia. Tá bom, é. Tá certo, tá certo. Pra deixar de ser é preciso que haja o prazer. O remédio tira o prazer. Isso não impede que a pessoa queira ter o prazer. E isso acontece muito com o paciente. Por isso que eu chamo... Eu gosto de chamar o parceiro ou a parceira pra avisar que agora você tem uma tarefa um pouquinho mais dura. Entendi. No sentido lato do termo. Você tem uma tarefa maior agora. Entendi, entendi. Não vai pegar na chave mas vai ter que pegar no tombo. E esse traz um problema... Então, uma coisa é a pessoa ter o... Que vontade de ter o desejo e não ter o desejo. Isso pode ser ajudado muitas vezes pelo parceiro se ele compreende. Sim. Então... É isso. Porque esse é o problema da pessoa se achar não mais interessante não mais desejada pelo parceiro que tá deprimido. Exatamente. É isso? Exatamente. Tá claro. Eu queria agradecer a vocês pela presença. Acho que foi um bate-papo esclarecedor pra muita gente muita gente que... Acho que todo mundo hoje em dia tem essa dúvida pelo menos assim não é consigo próprio mas com alguém da família ou alguém que se relaciona e eu acho que vocês hoje prestaram aqui um grande serviço a todo mundo que assistiu. Obrigado. Obrigado, Rafa. Super obrigado a vocês. Massa. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Tom pela sua generosidade de estar aqui e obrigado, Soraya. Valeu. Super prazer. Posso dar um último recadinho? Claro, meu amor. Eu vou olhar pra lá. Não, pra cá. Pra cá. Pra lá. Pronto. Gente, nunca se sintam fracassados nem lerdos nem incompetentes porque vocês têm TDAH. O diagnóstico veio, vocês têm estratégias pra sair disso. Mas não entrem em depressão, não fiquem tristes. Vocês são capazes até demais. Boa. É isso. Bom demais. Billy, quer vir com a agenda? Vamos lá, com certeza. Beleza. Então, terça-feira nós estaremos com Camila Sampaio, que é da TV Bahia, às 16 horas. Aliás, a gente vai ter uma data agora das segundas-feiras que vai ser tipo uma mesa como essa, mas ainda terça-feira a gente vai estar com a Camila, certo? Na quarta-feira nós estaremos aqui comemorando o Santo Isabel, mais uma vez, os 130 anos, com um tema muito importante de oncologia, no caso, que vai trazer inclusive a Karina Mizuki, que é professora da Uneb, doutora da UFBA, mentora em iogoterapia. Onco. Onco, não. Ela está com... Eu não sei se ela já se curou do câncer ou está passando por esse processo. E teremos a doutora Clarice, que muita gente conhece. Clarice Matias. Clarice. Vai estar aqui com a gente. Doutora Clarice, é uma fera. Uma fera, coincidíssima. Vai ser muito bom. Então, vamos lá. Massa. E, galera, eu quero agradecer mais uma vez a vocês que estiveram com a gente até agora aqui. São quase 10 horas da noite. Obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. É sempre muito gostoso. E essa interação, desculpem as perguntas que a gente acabou não podendo fazer, porque o papo estava acelerado aqui. Valeu. Durmam bem e até semana que vem. Um beijo. Tchau.